Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. É um prazer muito grande dar início a mais um simpósio na Academia Nacional de Medicina. Dessa vez sobre o uso da medicina nuclear na prática clínica. Eu conversei com o meu amigo professor Claudinoco e estimulei a fazer isso. Acho que a medicina nuclear cada vez ganha mais espaço no cenário médico. Na minha opinião já tem há muito tempo, mas obviamente que cada vez ganha mais espaço e hoje associado a outras técnicas de imagem tem nos mostrado avanços impressionantes e muito rápidos, de tal maneira que quem não é da especialidade muitas vezes realmente não sabe o que está acontecendo. Como nós vamos ver hoje mais para tarde na minha área de urologia, a gente vai ver que o PET com PSMA dá um índice de diagnóstico perto de 98% para câncer de próstata, o que talvez seja mais do que a biópsia. A biópsia não chega a 98%. Se a biópsia acertar o tumor, pode chegar em 98% em boas mãos, em bom histologista. Então a coisa está ficando realmente quase que ficção científica. O que nós estamos vendo em medicina nuclear com outras técnicas de imagem é o diagnóstico histopatológico. Então passo ao professor Cláudio Noco, se ele quiser fazer algumas palavras de boas-vindas, para depois começarmos o nosso simpósio. Obrigado, boa tarde a todos. É uma alegria e uma emoção muito grande estar aqui com esse convite. Quero agradecer ao presidente Francisco Sampaio esse convite, que muito nos emociona. apresentar a medicina nuclear, que é a vida de cada um de nós. A gente tem militado na medicina nuclear nos últimos 20 anos. E está aqui com colegas, amigos, alunos e pessoas que compartilham do mesmo pensamento. A medicina nuclear, ela ganhou um espaço muito grande. A gente vai nos congressos lá fora. Não tem mesa mais de câncer de próstata que não tenha um médico nuclear. Hoje você fala em terapia com rádio 223, você fala em diagnóstico com PSMA. E aqui no Brasil a gente ainda vê exceções, muitas reuniões que não se levam ao conhecimento que a medicina nuclear tem esse impacto. Então essa oportunidade que a academia está dando hoje para a especialidade é realmente muito importante. Acho que vai ser uma tarde, uma noite muito produtiva. Obrigado, Francisco. Boa tarde, bem-vindo a todos. Obrigado, Claudio Tinoco. Convido agora. Eu estou muito feliz aqui, estou vendo todos os nossos colegas de labuta do dia a dia, no Procardíaco, principalmente no Procardíaco, que é onde eu vivo e convivo há 32 anos ininterruptos. Então é uma alegria ver vocês aqui, na casa de vocês, essa é a casa da medicina brasileira, a instituição científico-cultural mais antiga do Brasil, não existe nada no Brasil mais antigo, nada, 1829. Nem IBGE, nem Correios, nem Jardim Botânico, nada é mais antigo do que a Academia Nacional de Medicina. A Academia Nacional de Medicina foi fundada em 1829, portanto está fazendo 188 anos de atividade sem interrupção em nenhuma situação da história política, nem do Primeiro Império, nem do Segundo Império, nem da República. Além disso, nós temos um periódico que não se propõe a ser um periódico científico indexado no PubMed e com fator de impacto do Web of Science, mas é o periódico mais antigo do Brasil também, em qualquer área, jornal, revista, imprensa de todos os tipos, que é intitulado os anais da Academia Nacional de Medicina, que os senhores vão receber hoje, em algum momento, aí num saquinho, vão receber um kit com o último número dos anais, que trata exatamente do que é discutido na Academia Nacional de Medicina. Então, os anais que vocês vão receber hoje, vocês vão ver que tratou do que foi discutido aqui o ano passado. Pode parecer uma bobagem hoje, porque está na internet também, o site da Academia é muito rico, mas o que é interessante é quando você vai olhar a revista de 100 anos atrás e vai ver o que aconteceu lá. E nós temos, ela completa ali no nosso hall de entrada, em umas estantes bonitas, de tal maneira que a história da medicina brasileira até 1940 está ali. Tudo o que aconteceu na medicina brasileira até 1940, primeiro, era no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, segundo, era na Academia de Medicina. Então, se você quiser ver a história da anestesia, você senta ali e faz a história da anestesia, a história da oftalmologia, da urologia, etc. Então, a gente faz questão de preservar isso para que daqui a 100 anos vejam, poxa, olha lá, o Jader estava falando de doença cardiovascular, você vê que loucura, né? Como é que os doentes deviam ser mal diagnosticados? Por que esse cara estava fazendo lá? É mais ou menos o que a gente fala quando pega uma revista de 100 anos atrás. Então, certamente, nós estamos desbravando aqui o Mário da Medicina, que muitos vão achar até jocoso, né? Daqui a 100 anos a gente perder uma tarde discutindo investigação de doença endócrina por medicina nuclear. Se a gente hoje bota o dedo no iPhone, ele te dá todo o diagnóstico. Provavelmente vai acontecer assim. Então, eu tenho grande prazer de chamar o nosso colega, Jader Coelho de Azevedo, do Hospital Procardíaco, para nos falar de avaliação das doenças cardiovasculares na era da multimodalidade. Por favor, doutor Jale. Boa tarde a todos. Queria agradecer aos professores Francisco Sampaio e Cláudio Tinoco pelo convite para participar aqui desse simpósio. É uma honra vir aqui nessa casa, como o professor Francisco já contou a história aqui, a mais antiga, e poder participar com todos aqui desse simpósio. Então, o tema dessa apresentação vai ser a avaliação das doenças cardiovasculares na era da multimodalidade. Só para lembrar, trazer aqui a informação, de que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. E a tendência continua sendo de crescimento da mortalidade por doenças cardiovasculares. No Brasil, no ano de 2014, dados do DataSuis, as doenças do aparelho circulatório representaram 28% das causas de morte, seguidas pelas neoplasias tumorais, neoplasias, tumores, né, e 16% e as outras, sendo a principal causa de morte no Brasil. Dentro das doenças cardiovasculares, a principal é a doença isquêmica do coração, representando aqui 32% das causas de morte, e seguida pelas doenças cérebrovasculares, o acidente vascular encefálico. Por que investigar a doença, as doenças cardiovasculares, sobretudo a doença arterial coronariana? Então, apesar da lenta progressão da doença aterosclerótica na íntima das artérias coronárias, porque ela leva anos para que as lesões precursoras se tornem uma placa e causar obstrução luminal, a possibilidade daquela placa se tornar instável e romper faz com que a aterosclerose, mesmo sob a forma subclínica, seja um fator de risco para a ocorrência de eventos coronarianos agudos, morte e infarto. Então, por isso, quanto antes identificarmos a presença de placas nas coronárias, melhor para o prognóstico e para a evolução natural daquela doença, para o tratamento daquelas possíveis complicações. Então, vários fatores de risco clínicos têm sido associados à ocorrência das doenças cardiovasculares e podem ser avaliados, como o nome diz, clinicamente, através de escórias de risco cardiovascular. No entanto, essa abordagem exclusivamente clínica, ela mostra-se limitada no diagnóstico e na previsão de eventos, como infarto e morte súbita, quando comparados à predição de risco através de métodos complementares associados. Por isso, os métodos de diagnóstico complementar são importantíssimos na avaliação dos pacientes com suspeita ou com risco de desenvolverem doenças cardiovasculares. E o tema da apresentação, como é a multimodalidade, traduz-se na utilização de vários tipos de exames, de métodos de exames complementares, na avaliação, no diagnóstico e prognóstico das doenças cardiovasculares. Então, nós podemos utilizar desde métodos gráficos como o eletrocardiograma, o eletroencefalograma, os métodos de imagem, cintilografia, ressonância, a tomografia, os métodos funcionais, cintilografia, ressonância, teste ergométrico e os métodos híbridos, que é a tomografia fundida, as imagens associadas com a imagem da medicina nuclear. Então, as características dos métodos de imagem são, predominantemente, resolução anatômica, como a tomografia e a ultrassonografia, a ressonância, ou função, determinar a função, a fisiologia, o metabolismo e as estruturas molecular, como o caso da medicina nuclear e outros métodos. e cada um é ótimo naquilo que se propõe, sendo que a ressonância é um dos métodos que quase abrange todas as características. A medicina nuclear, ela tem se tornado um método muito utilizado na avaliação das doenças cardiovasculares, um método de imagem funcional por sua essência. E a cintilografia miocárdica, ela participa na avaliação do paciente com doença cardiovascular, desde o diagnóstico, prognóstico, pesquisa da viabilidade miocárdica e a avaliação da função do coração, a função do ventrículo esquerdo. Como é de costume, nós trouxemos um caso clínico de um paciente do sexo masculino, 67 anos, com uma dor retroexternal opressiva, irradiando para o dor, durando cerca de uma hora. Tinha de fatores de risco, hipertensão e deslipidemia e um estente na coronária circunflexa colocada há 5 anos. Então, esse paciente chega na emergência, recebe a administração do rádio traçador ainda com dor no peito e as imagens da perfusão daquela injeção daquele rádio traçador demonstram uma hipocapitação desse rádio traçador na imagem na parede inferolateral e inferior do coração. Então, esse paciente foi diagnosticado como tendo uma síndrome coronariana aguda, foi levado à sala de hemodinâmica, realizou uma coronariografia e evoluiu para uma angiolastia da coronária circunflexa, era uma lesão intra-extente e nota-se, diga-se, que ele não tinha história prévia de infarto, por isso foi valorizado esse defeito aqui. Então, a cintilografia na dor torácica, a cintilografia de perfusão miocárdica durante o episódio de dor torácica é um método excelente para afastar o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Tem um valor preditivo negativo elevadíssimo, vários trabalhos apontam que 99, 100% de valor preditivo negativo. Então, ele exclui uma cintilografia normal e exclui a presença de síndrome coronariana aguda. Esse é um trabalho do nosso grupo com 107 pacientes, 108 pacientes, onde o nosso valor preditivo negativo foi de 98%. Outro caso de um paciente do sexo masculino também, 76 anos, com dor precordial à inspiração profunda, uma dor atípica, sem relação com o esforço, já durando há mais de 24 horas e por ele ter vários fatores de risco para a doença coronariana, optou-se por uma estratificação com a cintilografia e foi feita então a injeção na dor que foi absolutamente normal. E ele pôde receber alta da unidade de dor torácica e com isso teve o seu tratamento, a sua investigação toda encurtada e com certeza com redução de custos. Outra aplicação da medição nuclear na estratificação daqueles pacientes com dor torácica, mas com risco intermediário de doença que tiveram a investigação de dor torácica negativa, a dosagem dos marcadores de necrose e o eletronegativo. Então nós fizemos esse trabalho e identificamos que os pacientes com uma cintilografia normal com dor torácica na emergência, com rota investigativa negativa e cintilografia de perfusão homeocárdica normal tinham um excelente prognóstico em médio prazo, tendo uma chance de ter um evento adverso igual da população em geral. A outra possibilidade é que mesmo naqueles pacientes com vários fatores de risco clínicos, a cintilografia de perfusão homeocárdica consegue reestratificar esses pacientes identificando os pacientes sem isquemia e que tem um prognóstico no longo prazo melhor do que aqueles com isquemia. Quais seriam as principais limitações da medicina nuclear? O tempo de aquisição das imagens é prolongado, tem uma baixa resolução de imagens, a presença de artefatos frequentes devido a movimentos do paciente, atividade do material extracardíaca, e a exposição do paciente à radiação. Outro caso aqui de um paciente de 44 anos, sexo masculino, com uma dor precordial em aperto e um único episódio de dor. Ele era diabético tipo 2 e deslipidêmico. Então ele foi encaminhado para realizar um teste de esforço que foi normal, foi laudado como normal, ele alcançou uma boa carga funcional, 11 metes durante a prova do esforço e o eletro, apesar de com bastante interferência, não demonstrava alterações isquêmicas. Então esse paciente foi encaminhado devido a característica da sua dor para a cintilografia e nós observamos aqui um defeito reversível, uma isquemia miocártica na parede inferior e inferolateral. Então a cintilografia pôde reestratificar esse paciente que a princípio tinha uma dor típica, mas era novo com 44 anos e colocou esse paciente num grupo de elevado risco de eventos adversos cardiovasculares. E os avanços na medicina nuclear como os novos protocolos, a cintilografia ultra rápida, câmeras com aquisição cardiocêntrica ao invés de ser centrada no tórax, a possibilidade da correção de atenuação, novos algoritmos de reconstrução da imagem tem trazido um ganho substancial para a qualidade e para o desenvolvimento da medicina nuclear. Então, falando em redução da radiação a que o paciente se expõe à rapidez, nós temos o protocolo de estresse onde o paciente de baixo ou moderado risco na unidade de emergência ele só realiza a fase de estresse após ser afastado do infarto e ele, tendo o exame normal, pode receber alta para casa. Tem um prognóstico semelhante ao protocolo de esforço e repouso na estratificação desses pacientes. outros avanços são na construção de novos aparelhos dedicados especificamente à aquisição das imagens do coração. Então, são vários detectores que olham para o coração ao invés de olhar todo o tórax do paciente que permitem a aquisição das imagens com uma aplicação de radiação muito baixa e num tempo muito rápido. E novos colimadores que também direcionam o seu campo de visão para o coração. A correção da atenuação. Mais um caso clínico de uma mulher agora de 62 anos que pesava 120 quilos tinha uma dor de uma queixa de mal-estar retroexternal que já vinha durante 5 dias em pontada e não tinha relação com esforço físico. Ela irradiava o braço esquerdo de intensidade 8 em 10 pontos. Ela tinha hipertensão e deslipidemia era sedentária e obesa e com antecedentes familiares de enfermidade coronariana aguda. Então, devido a esse moderado risco se optou pela realização da cintilografia no aparelho híbrido na SPECT-CT e a primeira imagem sem a correção da atenuação foi essa imagem com esse grande defeito aqui de perfusão na parede lateral. Se fosse um aparelho convencional nós teríamos dado o diagnóstico para essa paciente de um infarto agudo do miocárdio. Mas, com a possibilidade da correção da atenuação pela tomografia computadorizada, nós tivemos o aparecimento ali daquela parede lateral e verificamos que se tratava apenas de uma atenuação por partes móveis. E aí, olhando a tomografia, nós observamos que a paciente era muito obesa, não sei se dá para ver aqui no telão, e tinha uma camada adiposa aqui imensa, que causou aquela atenuação das imagens. E o PET também dentro da área da medicina nuclear, só que uma outra modalidade de exame, principalmente o PET com rubídeo, mostrando uma aplicabilidade tanto no diagnóstico como no prognóstico excelente. Então, um paciente com uma cintilografia com PET com rubídeo normal, ele tem uma sobrevida livre de eventos muito boa, de 0,4%. Mostrando aqui que o PET tem uma sensibilidade e especificidade muito altas, hoje é o método padrão ouro para a quantificação do fluxo, da reserva de fluxo coronariano, trazendo uma grande soma dentro da medicina nuclear com a possibilidade da realização do PET miocardio. Outros métodos de imagem que têm se desenvolvido rapidamente são a angiotomografia, a tomografia das coronárias com o tomógrafo multislice, o score de cálcio e a ressonância. Estão mostrando aqui que esses métodos têm uma excelente correlação anatômica com a identificação de lesões coronarianas pela angiografia invasiva, exceto para a identificação de lesões mais distais. e quando eu tenho uma placa, quando eu observo uma lesão obstrutiva coronariana pela angiotomografia, aquela obstrução, quanto mais grave, mais se correlaciona com a presença de isquemia. Porém, naquelas lesões intermediárias, somente a metade tem isquemia, mostrando que nem sempre a presença de lesão obstrutiva causa repercussão funcional. Então, aqui, esse trabalho onde a angiotomografia, a presença de lesões intermediárias, se correlacionou com a presença de cintilografia alterada em apenas 33% dos pacientes. Aliás, 45%, desculpa, 33 pacientes. O score de cálcio, que é a quantificação da calcificação em todas as coronárias, também realizado pela tomografia computadorizada, também é um grande indicador da presença de doença coronariana e de eventos adversos futuros, sendo que um score de cálcio acima de 400, mesmo com cintilografia normal, ele indica a possibilidade de ocorrência de eventos adversos. Mas, ele não, a presença de lesões na angiotomografia, a presença de um score de cálcio elevado, nem sempre se correlaciona com a presença de lesões funcionalmente significativas, devendo sempre ser associado com o método funcional. A sua maior contribuição é na exclusão da doença coronariana, que tem um valor preditivo negativo muito alto. Então, pacientes com lesões acima de 60, 70%, lesões obstrutivas, nem sempre vão mostrar alterações do fluxo, da reserva de fluxo coronariano, vista pelo FFR, ou mesmo na cintilografia. Isso se deve a esse conhecimento que nós temos hoje, de que a árvore coronariana não se trata apenas das coronárias epicárdicas, e sim de uma extensa malha de arteríolas coronarianas e capilares que se estende por todo o músculo cardíaco. Então, é impossível avaliar toda a árvore coronariana e as alterações de fluxo através apenas de um método que observa as coronárias epicárdicas. É lógico que se eu tenho doença epicárdica, a chance de ter doença de microvasculatura é muito grande e isso é o que vai trazer impacto na evolução dos pacientes. Esse estudo PROMISER, que foi um estudo randomizado, onde comparou métodos funcionais com métodos anatômicos, mostrou que, em um segmento de 12 meses, tanto a estratégia funcional como a estratégia anatômica tiveram o mesmo resultado na predição de eventos, como angina, infarto e morte. E que, com isso, mais do que escolher um método aleatoriamente, o médico hoje tem que estar apto a escolher o melhor método. A ressonância cardíaca, que é um método que se equivale muito e às vezes supera a medicina nuclear, e o tema da apresentação, os métodos híbridos, que são o PET-CT, o SPECT-CT e o PET-RESSONANCE. Estão mostrando aqui a possibilidade de lesões, de localização mais acurada das lesões coronarianas, de lesões tumorais, identificação de lesões funcionalmente significativas e associação dos dois métodos permitindo uma maior e uma melhor estratificação desses pacientes. Um paciente com escorre de cálcio acima de mil, mesmo com uma cintilografia normal, tem uma chance muito grande de evoluir com desfecho adverso. E isso mostra que nenhum método isoladamente é melhor para a avaliação das doenças cardiovasculares. Sempre que possível, nós temos que utilizar a associação dos métodos. Esse estudo aqui mostrando exatamente o que eu estou falando, identificar a associação da alteração perfusional com a alteração anatômica mostrando um pior prognóstico. Então, essas informações, elas são complementares e é isso que trata a multimodalidade. O uso de exames diferentes, de tecnologias diferentes, para avaliar a mesma doença que a doença cardiovascular, a doença coronariana. Então, quais seriam as vantagens da multimodalidade? Localização anatômica, repercussão, definição da repercussão funcional daquelas lesões, laudos mais precisos, redução da exposição à radiação, redução do tempo de exame, estratificação de risco mais acurada e menor necessidade de follow-up, trazendo com isso tudo uma maior confiabilidade na abordagem e tratamento das doenças cardiovasculares. Então, agradeço aqui pela oportunidade de trazer esse tema. Obrigado, professor Jager. Peço desculpa se passei do tempo. Não, foi perfeito. Inclusive, já fui seu cliente lá na Medicina no CREF, felizmente com um bom resultado. Já tem alguns anos, mas eu atualizei meu score de calça. Eu perguntei aqui ao professor Cláudio Mesquita que o score de calça 30, ele disse que está bom. Como eu já vou fazer 63 anos, acho que estou bem de score de calça. Convido agora para nos falar de um tema muito interessante que é o SPECT-CT e o PET nas doenças neurológicas e psiquiátricas. E esse tema vai ser abordado pela doutora Maria Fernanda Rezende do Hospital das Américas. Certamente, ela vai nos mostrar coisas bastante futuristas, até diagnósticos acho que de depressão, esquizofrenia, etc. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite do professor Francisco, do professor Cláudio, para estar aqui com vocês hoje à tarde e poder ter o privilégio de conversar um pouquinho sobre SPECT e PET nas doenças neurológicas e psiquiátricas. Bom, em relação à comparação com as outras modalidades, como o Jader já mostrou, os aparelhos que emitem uma radiação baseada em raio-x, essa radiação atravessa o organismo do paciente e isso forma a imagem da CT, da ressonância do raio-x. Na medicina nuclear, o paciente emite a radiação, então a radiação no organismo é definida pelas funções metabólicas. Então, são imagens funcionais fisiológicas. Visto isso, a gente utiliza o material que emite a radiação marcado com fármaco com afinidade para determinados órgãos e essa fusão é denominada radiofármaco que vai possibilitar que o paciente se torne, então, a fonte emissora da radiação. Para diferenciar um pouco o exame do SPECT e do PET, a gente começa falando dos radiotraçadores que são específicos de cada exame. No SPECT, os mais utilizados são marcados com tequinés, que a gente chama de meia-vida de seis horas, uma meia-vida mais longa e eles são compostos lipofílicos que atravessam a parriera hematocefálica e tem a captação, ela vai refletir assim o fluxo sanguíneo regional. No PET, a meia-vida dos radiotraçadores é bem menor e o utilizado na neurologia é o flúor marcado com o FDG, um análogo da glicose, que tem uma meia-vida de 109 minutos. O FDG, ele é absorvido pelo mesmo mecanismo que a glicose e a diferença é que quando ele sofre a fosforilação, se transforma em FDG, se fosse fatase, ele é bloqueado ficando citoplasma permitindo que seja então realizada a imagem. Outra diferença no mecanismo de formação da imagem, o exame SPECT ele utiliza um único fóton que vai gerar essa imagem e o PET ele utiliza um póstrum que sofre a aniquilação e emite dois raios em direções opostas, dois fótons em direções opostas para fazer então a detecção e formação da imagem. Isso faz com que haja uma diferença de resolução espacial então o PET algumas vezes tem uma resolução melhor que a do SPECT, uma diferença de fundo e alvo mais evidente. O exame normal ele apresenta uma distribuição homogênea do radiotraçador com alguns padrões discretos de assimetria entre as regiões mas as simetrias não podem ser consideradas normais. O avanço dos aparelhos nos traz a oportunidade de trabalharmos com imagens híbridas tanto no SPECT como no PET que faz a fusão da imagem funcional com uma imagem anatômica permitindo a correção de atenuação e localização anatômica. São inúmeras as aplicações da medicina nuclear nas doenças neurológicas e psiquiátricas eu vou tentar falar das mais frequentes em relações aos tumores cerebrais são muitas perguntas que a gente faz questões clínicas importantes lembrar que tumor é sempre lesões estruturais então o diagnóstico é fundamentado em métodos estruturais mas a captação do FDG ele pode nos ajudar a diferenciar uma lesão de baixo grau ou de lesões mais agressivas lembrando que o PET ele nunca vai substituir o estudo histológico o diagnóstico é sempre histológico quanto maior a captação maior a malignidade da lesão e a captação ela também pode ser utilizada para direcionar assílio de biópsia uma questão muito interessante são as avaliações de alterações pós-radioterapia porque lesões anatômicas podem gerar dúvidas e o PET ele vai se for uma alteração só pós-radioterapia o metabolismo vai ser sempre diminuído então a diferença entre radinecrose recitiva vai ser essa uma captação aumentada fala a favor de doença em atividade pode também nos ajudar no diagnóstico diferencial entre toxoplasmose e linfoma em pacientes HIV positivo uma vez que linfoma tem captações de FTG aumentada o PET também ajuda no prognóstico de sobrevida dos pacientes então por exemplo uma lesão um glioma grau 3 e 4 ele pode mudar de uma expectativa de sobrevida média de 5 meses num PET positivo para 19 meses num PET negativo então um paciente de 54 anos com história recente de cefaleia um glioma tratado com cirurgia e radioterapia a última sessão de radioterapia há 3 meses e uma imagem suspeita de recidiva na ressonância com uma biópsia inconclusiva foi solicitado PET-CT que mostra uma área de hipermetabolismo que coincide com a área de alteração estrutural já evidenciada nas questões relacionadas nas patologias relacionadas a demências são muitas as causas de demência e os sintomas são variáveis assim como a progressão da doença também e isso pode dificultar e atrasar o diagnóstico o PET e o SPECT eles podem trazer um diagnóstico mais precoce que a ressonância então a doença de Alzheimer os achados variam de acordo com o estágio da doença o padrão mais característico é uma hipoperfusão parietatemporal bilateral em casos mais avançados pode avançar para frontal também então paciente de 71 anos com perda de memória para fases recentes e RM compatível com a idade mostrando uma hipoperfusão parietatemporal bilateral em casos de déficit cognitivo leve a gente sabe que 15% evoluem para demência a cada ano só com déficit de memória sem outros critérios para demência com esses pacientes com um PET com FDG positivo 70% vai evoluir para demência enquanto com FDG normal apenas 10% com relação a demência frontotemporal a característica mais encontrada é a alteração de comportamento e o SPECT vai mostrar uma hipoperfusão frontotemporal geralmente maior à esquerda então essa paciente de 74 anos com discreto déficit de memória mas com característica ou alteração de comportamento mostrando esse padrão sugestivo da imagem com relação às doenças do corpusculo de Levia é a segunda causa de demência mais frequente em alguns estudos de necropsia e a dificuldade é porque os sintomas são muito semelhantes à doença de Alzheimer então o SPECT ele ajuda fazendo um diagnóstico diferencial que na doença de Alzheimer o occipital ele é preservado com relação a demência vascular também 20% dos pacientes apresentam uma clínica muito semelhante à doença de Alzheimer e o PET ele acaba sendo mais útil para diferenciar os pacientes com doença de Alzheimer de multi-infarto as anormalidades são múltiplas variadas no OPD sem nenhum padrão vascular específico e elas podem corresponder ou ser maiores às alterações na ressonância a demência relacionada a uso de cocaína ela também possui um padrão bastante heterogêneo pode ter efeitos múltiplos pequenos grandes e geralmente está relacionada à constrição causada pela cocaína a extensão vai depender da gravidade do quadro e o que a gente observa é que mesmo no paciente em abstinência a gente observa uma pouca melhora no padrão de perfusão com relação ao período em que ele era o usuário com relação à epilepsia a medicina nuclear ela ajuda que no valor do SPECT na localização do foco epileptogênico então como é feito isso se o radiotraçador for injetado pelo menos 24 horas do paciente sem ter crise que é o chamado interictal ele pode ajudar em 44% dos casos se ele for injetado depois do paciente já ter a crise em 75% dos casos e imediatamente após o início da crise que é o chamado ictal em 97% dos casos o PET-FDG ele chega a mudar em metade dos casos a conduta de pacientes que são encaminhados à cirurgia esse é um caso de uma criança de 2 anos previamente rígito até os 6 meses de idade quando começou o quadro de crises com fucis ele tinha uma displasia temporal foi operado e voltou a apresentar a crise um ano e meio depois e as crises eram refratárias a tratamento foi solicitado um SPECT que tal que ajudou uma área de hipercapitação sugestiva na área temporal direita ajudando na cirurgia e mostrando a área hipoperfusão que já era da sequela da cirurgia anterior com relação ao acidente vascular cerebral o SPECT ele tem uma sensibilidade maior que a ressonância e a tomografia o tamanho do defeito ele vai ter impacto no prognóstico além de ajudar na avaliação do ataque isquêmico transitório e determinar quais pacientes são de risco para vir a desenvolver o AVC após o ataque isquêmico transitório assim como benefício da intervenção de trombolíticos nos pacientes então a doença vascular cerebral apresenta uma área de hipoperfusão correspondente a um território vascular específico e com relação a escolha da terapia os pacientes que mais se beneficiariam são aqueles que apresentam uma área de hipoperfusão os que não apresentam perfusão eles não demonstram resposta depois da terapia trombolítica não sendo então indicados nesse caso a medicina nuclear pode ajudar no diagnóstico de morte cerebral uma vez que não é afetada por intoxicação por drogas nem por hipotermia então nesses casos ela acaba sendo mais específica que o eletroencefalogram a imagem é bem característica uma área fria não demonstrando captação no parêntema no parêntema cerebral com relação às doenças psiquiátricas o padrão de perfusão vai ser dependente do tipo de sintoma então em pacientes que tem predomínio de fatores negativos é comum achar hipoperfusão pacientes com sintomas positivos toque e hiperperfusão esquizofrenia e depressão cursam com hipofrontalidade e déficit de atenção está relacionado a hipoperfusão geralmente em região pré-frontal então essa é a imagem de um adolescente de 15 anos com sintomas de déficit de atenção e transtorno de ansiedade mostrando uma área de hipoperfusão na região pré-frontal bilateral a medicina nuclear pode ajudar também no estudo do fluxo licórico o estudo ele acontece da seguinte maneira o radiotraçador ele é injetado intratecal e a análise é feita da ascensão do líquor então o exame normal ele apresenta uma completa ascensão em 24 horas a hidrocefalia normobárica é uma hidrocefalia comunicante não obstrutiva com o quadro clínico da tria de demência incontinência e ataxia a medicina nuclear ela vai ajudar a beneficiar os pacientes a escolha dos pacientes que vão se beneficiar do implante da derivação então é uma paciente de 65 anos com um quadro clássico demencial incontinência alteração de marcha com exame bastante alterado por fim mas não menos importante avaliação da doença de Parkinson o diagnóstico a gente sabe que é clínico porém o que acontece é que 25% dos pacientes são incorretamente diagnosticados como portadores de doença de Parkinson por não especialistas e a doença de Parkinson está associada a uma degeneração da via nigroestratral a dopamina é o neurotransmissor mais frequentemente estudado tem muitos estudos de radiotraçadores para avaliá-lo e o que a gente tem aqui é o trodate marcado com tecnes ele avalia os transportadores de dopamina e na degeneração da via nigroestratral os transportadores estão reduzidos então faz um diagnóstico diferencial entre os que apresentam alteração nos núcleos da base como doença de Parkinson parxionismo atípico e demência de corpos de Levy dos que não apresentam essas alterações a análise é visual e quantitativa e o padrão de referência é um valor normal acima de 0,59 nós fizemos um estudo no procardíaco com 116 pacientes que realizaram o SPECTCT com trodate e nós encontramos que a rigidez ela está relacionada a um potencial de ligação menor então seria a fisiopatologia do tremor em repouso e da alteração de marcha talvez não esteja associada somente a esse mecanismo mas a rigidez sim é um caso clínico de uma paciente de 75 anos com tremor de extremidade mas com uma imagem funcional normal padrão de captação preservado provavelmente não é doença de Parkinson em compensação o paciente do sexo masculino já com diagnóstico de Parkinson há 4 anos com piora progressiva dos sintomas inclusive com implante cerebral sem resposta efetiva mostrou uma captação bem reduzida com alterações quantitativas a gente conclui então que a captação do trodade normal ele exclui um paciente do diagnóstico de doença de Parkinson a captação normal do trodade num paciente com tremor ele está associado ao paciente não evoluir com doença de Parkinson então pode ser realizada a suspensão da medicação porém o trodade ele não diferencia adequadamente doença de Parkinson de atrofia de múltiplos sistemas paralisia supranuclear progressiva então o PET ele acaba sendo superior porque ele é normal em 80% dos pacientes com doença de Parkinson obrigada pela atenção muito obrigado doutora Maria Fernanda Rezende sua apresentação considera extremamente didática fez um overview de tudo e só como eu já comentei agora a sala está um pouco mais cheia a história da medicina brasileira passou na academia nacional de medicina certamente até a década de 1940 e 50 eu estou aqui há cerca de 20 anos e me lembro que no ano 1989 eu estava falando aqui para o Cláudio Tino que ele custou acreditar o professor e acadêmico José Clemente Magalhães Pinto certamente vocês não conheceram mas o Vanderlei de Souza certamente conheceu Novelino Omar Novis era acadêmico foi o primeiro professor titular de medicina nuclear da UFRJ não existia essa disciplina nessa época foi criada a cadeira e ele fez uma palestra aqui sobre medicina nuclear no diagnóstico de morte cerebral e eu estou falando de 20 anos atrás e hoje a senhora mostrou aqui que é uma das grandes indicações para o transplante para a doação de órgãos então realmente aqui faz história porque o Cláudio falou assim deve ser o primeiro simpósio de medicina nuclear da academia de medicina provavelmente o primeiro simpósio mas palestra o medicina nuclear já é histórico aqui Cláudio e a academia está sempre aberta às inovações convido agora o doutor Newton Lavarote Correia para nos falar de investigação e terapia das doenças endócrinas por medicina nuclear doutor Newton também um querido amigo companheiro do Procardíaco nos cruzamos com frequência né Newton ontem inclusive foram três vezes duas vezes no mesmo lugar e o Newton se não me falhar a memória foi um da nossa UERJ foi nosso aluno então é um grande orgulho estar aqui presidindo essa sessão onde você vai brilhar novamente é um médico extremamente ativo no hospital e muito bem que isto obrigado Newton por ter vindo só que acho que não está aqui a começar eu queria inicialmente agradecer aos senhores acadêmicos os demais colegas que estão presentes e principalmente ao professor Claudio Tinoco e ao professor Francisco Sampaio que foi realmente meu professor na cadeira de anatomia na UERJ já há algum tempinho é um convite é muito horroroso é uma honra estar aqui na Academia Brasileira de Medicina para falar sobre a terapia das doenças endócrinas pela medicina nuclear então vamos lá dar partida um sumário rápido vamos fazer uma introdução rápida depois vamos falar basicamente dos dois principais campos da medicina nuclear nessa área que são as doenças da tireoide benignas e o câncer tanto em termos de imagem quanto em termos de terapia e o hiperparatireoidismo que a medicina nuclear pode colaborar em termos de imagem a medicina nuclear surgiu das pesquisas e da terapia das doenças da tireoide em 1938 o professor Saul Hertz que a gente vê aqui nessa foto ele começou a usar o iodo 128 para tratar estava recém sendo produzido lá em Massachusetts no MIT pelo novo ciclotron que havia sido construído e eles estavam produzindo o iodo 128 e ele estava usando o iodo 128 para estudar inicialmente coelhos só que o iodo 128 tinha uma meia vida muito curta de 25 minutos então ele pediu que eles produzissem um isótopo de iodo com meia vida mais longa e os técnicos do MIT produziram o iodo 131 que tem uma meia vida de 8 dias e possibilitou o professor Saul Hertz estudar e logo em 1941 fazer as primeiras terapias com iodo 131 em pacientes com hipertireoidismo foi um total de 21 pacientes ao mesmo tempo ou logo depois o professor Seidlin e aqui nós vemos o artigo dele publicado em 1946 na JAMA usou o iodo 131 para fazer o primeiro tratamento de um paciente com câncer metastático gastronoma bem diferenciado de tireoide metastático então nasceu aí a medicina nuclear exatamente com esses dois precursores bom e o que o professor por que o professor Saul Hertz estava usando o iodo para tratar a tireoide por causa da fisiologia do iodo em nosso corpo que está explicitado aqui nesse diagrama a gente vê que o iodo ele é captado desculpa ele é captado nas células da tireoide por essa proteína aqui que é muito importante que é o co-transportador sódio iodo ou simporter que reconhece o iodo e por transporte ativo o concentra dentro da célula folicular da tireoide depois ele passa para dentro do folículo desculpa estou meio enrolado com isso aqui ele passa para dentro do folículo ele sofre o processo de organificação e vai ser incorporado na tireoglobulina e vai formar os hormônios tireoideanos o Tecnésio 99 ele também de gaiato ele entra aqui nessa desculpa ele entra aqui nessa como ele também é um íon monovalente ele também entra aqui pelo simporter também penetra na célula no entanto ele não é organificado porque ele não é o iodo então ele logo depois que ele entra ele sai da célula ele serve portanto para fazer uma imagem precoce mas ele não serve para fazer imagens mais tardias como o iodo assim como ele não serve para tratamento porque o iodo 131 tem uma característica de além de emitir radiação gama ele emite radiação particular da beta e é a radiação particular da beta que é usada para tratamento somente radiosótopos que emitem radiação particular da beta podem ser usados em tratamento como é o caso do iodo 131 então a medicina nas doenças tireoide é usada basicamente em três maneiras a realização da captação que nada mais é do que uma contagem da quantidade de iodo que a gente injeta que vai parar na tireoide isso pode ser feito tanto na gama câmera que faz as imagens quanto num aparelho separado que é um captador e pode ser feito usando o iodo 131 e o iodo 123 nesses a gente pode fazer uma contagem com 2 e 24 horas ou o próprio tecnesico aí só pode fazer uma contagem inicial de 20 minutos pelo que foi explicado anteriormente a gente pode fazer a imagem propriamente dita na gama câmera e para essa a gente pode usar tanto iodo 131 embora este não seja recomendável para a imagem na maioria dos casos com algumas exceções porque ele exatamente emite radiação particulada e o iodo 123 e o tecnesio 99 meta estável e o tratamento tanto para o hipertiroidismo quanto para o carcinoma diferenciado de tireoide tem que ser realizado sempre no iodo 131 porque é o que emite radiação particulada e tem maior meia vida quais são as indicações hoje em dia da captação do radiodo a gente sempre faz a captação quando faz a imagem a gente está dando o rádio traçador para fazer a imagem então a gente faz a captação também que sempre é um índice da função da tireoide mas a captação em si sozinha ela tem duas grandes duas grandes aplicações o diagnóstico diferencial de tirotoxicose principalmente entre doença de Graves que não é assim muito exuberante que pode causar dúvida no clínico e tireoidite naquela fase mais aguda tireoidite subaguda principalmente naquela fase inicial e o cálculo da atividade além disso ela faz permite o cálculo da atividade de iodo 71 quando você vai administrar o radiodo para tratar a doença de Graves e os valores normais em duas horas são de 3 a 8% e em 24 horas 2 a 35% nesse caso para o iodo obviamente são várias as indicações da cintilografia da tireoide no caso estou falando da imagem são muito menos do que antigamente porque no início só existia a cintilografia da tireoide mas depois com a evolução do ultrassom e outros métodos de imagem anatômica a tireoide perdeu a razão de ser em qualquer tipo de estudo anatômico avaliar nódulos anatomicamente ver se um nódulo que foi palpado é realmente um nódulo que aparece no ultrassom para isso a medicina nuclear não serve ela serve quando a avaliação é predominantemente funcional então por exemplo na investigação de um nódulo que foi encontrado na palpação no ultrassom nódulo maior de 1 cm e o TSH neste cidadão é normal mas próximo do limite inferior ou inferior está indicado o uso de uma cintilografia para verificar se esse é um nódulo que a gente chama de hiperfuncionante ou nódulo quente já que esse nódulo tem baixíssima probabilidade de ser um carcinoma então você não precisaria investigar carcinoma você conseguiria a investigação e tratamento de um bóssio nodular tóxico está certo? e tem todas essas outras aplicações também que nós vamos falar de algumas agora em seguida primeira delas a forma mais frequente de tirotoxicose que é o bóssio difuso tóxico somente chamada de doença de Graves e essa é a imagem característica do bóssio difuso tóxico o bóssio difuso tóxico não necessariamente precisa ser diagnosticado pela medicina nuclear os casos mais exuberantes são tranquilamente diagnosticados às vezes somente clinicamente ou clinicamente e com dados laboratoriais mas caso pretenda se tratar com radiodo ou haja alguma dúvida pode ser realizada a cintilografia que vai mostrar essa imagem aqui uma glândula aumentada altamente captante com a presença aqui de um lobo piramidal e o fundo aqui a gente vê que está bem branquinho é porque o iodo foi todo chupado pela glândula tireoide porque ela está super hiperfuncionante e é na doença de Graves que aquela captação que a gente falou antes apresenta os maiores valores chegando a 70 80% do iodo que é injetado que é administrado oralmente vai parar na tireoide e existe um caso específico que é a tireoide subaguda em que o paciente pode ter um quadro clínico semelhante ao do doença de Graves caso a doença de Graves não seja assim tão exacerbada essa é uma paciente de 76 anos sexo feminino que apresenta seu médico com sintomas de hipertireoidismo ela tem um T4 aumentado e um TSH bem diminuído aí o médico solicita uma imagem e uma captação esperando encontrar um quadro de hipertireoidismo um Graves ou um outro quadro semelhante um nódulo hiperfuncionante talvez e quando vem a imagem a gente vê isso aí vem uma captação muito baixa que a gente está vendo ali 3,6% 2 horas e só 2,9% da captação do iodo 24 e uma imagem a gente praticamente não consegue ver a glândula tireoide às vezes aqui tiver uma sombra às vezes não vê nem a sombra não vê nada esse é típico de tiroidite subaguda e é um grandes indicações da medicina nuclear no estudo da tireoide diferenciar a doença de Graves está aquela fase inicial isso é na fase inicial da tiroidite subaguda ou tiroidite silenciosa ou tiroidite pós-parto que apresentam as mesmas características bom nós temos aí o bóssio nodular o bóssio nodular multinodular e a tireoide ectópica todos juntos aí esse aqui é o famoso nódulo autônomo um nódulo hiperfuncionante que suprime o funcionamento de todo o resto da glândula tireoide nós temos o nódulo frio o nódulo hiper hipofuncionante ou frio que é o nódulo que precisa ser investigado obviamente com uma função aspirativa porque ele tem 5 a 10% de probabilidade de ter ali dentro o câncer de tireoide o carcidoma diferenciado de tireoide além disso nós temos o bóssio multinodular esse é um bóssio multinodular tóxico eu posso afirmar só vendo a imagem que nós temos nódulos hiperfuncionantes suprimindo o restante do parênquema tireoideano nem sempre isso acontece no bóssio multinodular nesse caso o bóssio multinodular tóxico e nós temos aqui isso é comum de ser solicitado em crianças que estão investigando causas de hipotireoidismo congênito nós temos uma tireoide ectópica sublingual muitas vezes essa tireoide não funciona corretamente às vezes funciona mas muitas vezes não funciona adequadamente e é a causa do hipotireoidismo no caso da terapia do radiodo no hipertireoidismo nós temos para doença de Graves três opções as drogas antitireoidianas tapazol propilte uracil radiodo e cirurgia cada país tem suas características os Estados Unidos por exemplo preferem começar o tratamento direto com radiodo o Japão a radiodo é a última é a última opção começa sempre pela cirurgia e na Europa e no Brasil a gente fica no meio a gente começa com as drogas antitireoidianas usa um tempo de drogas antitireoidianas e depois após um certo tempo essas drogas ou não surtirem efeito não provocando remissão da doença ou o paciente apresentar efeitos adversos às drogas aí parte-se para o tratamento definitivo que aqui no nosso caso usualmente é o radiodo mas poderia ser a cirurgia também no caso seria a tireoidectomia total existe uma fórmula para calcular a a a desculpa a fórmula para calcular a dose que a gente vai dar de iodo mas ela tem o mesmo efeito mesmo existem estudos mostrando que é o mesmo desfecho de você usar doses prefixadas e que começam no caso da doença de Greves entre 10 e 15 atualmente a gente já está começando logo de 15 mili-quiri o quiri é a unidade de atividade de radiação quanto maior maior a atividade de radiação que a gente está dando a gente já começa nessa atividade e o início precoce dos efeitos se dá entre 3 e 6 semanas ou seja não é imediato tem que se esperar um pouquinho para começar os efeitos do rádio e rodo na glândula e no bócio nodular ou multinodular tóxico a dose tem que ser maior é uma dose de até 30 mili-quiri em alguns casos até mais a medicina nuclear no carcinoma diferenciado de tireoide terapia e imagem tudo junto o câncer de tireoide ele tem aumentado bastante tem essa característica que tem aumentado nas últimas décadas inicialmente atribuiu-se isso praticamente apenas ao aumento e a difusão dos métodos de imagem dos métodos de diagnóstico e sempre certamente essa é uma boa parte da explicação mas existem também algumas teorias que aventam a possibilidade de fatores ambientais estarem causando esse aumento mas o que importa é que a mortalidade que a gente vê aqui embaixo tem permanecido constante e no Brasil por exemplo a estatística do Inca o câncer de tireoide já é o quinto mais comum em mulheres em homens ele é muito pouco frequente o carcinoma diferenciado a principal característica é que ele mantém algumas características da célula original da tireoide da célula folicular da tireoide principalmente aqui o simpórter de iodeto de sódio o DIS claro que em quantidade em nível muito menor que uma célula normal mas ainda mantém e isso é que permite o tratamento dele com o iodo porque ele vai captar o iodo também e os principais tipos estológicos do carcinoma bem diferenciado de tireoide carcinoma paperífero carcinoma folicular e os seus subtipos tratamento do carcinoma diferenciado de tireoide é a cirurgia obviamente inicialmente a terapia de supressão do TSH com a levotiroxina e o iodo radioativo hoje em dia principalmente nos pacientes de risco intermediário para mais alto você pode escolher a dose de ablação nos pacientes que tem um risco não muito alto a dose de ablação é só para destruir o tecido remanescente ela não visa destruir possível tecido tumoral ainda presente e a terapia ou terapia de juvante que são doses maiores acima de 100 ml que ri essa sim visa destruir possíveis tumores ainda persistentes no organismo essa dose de ablação é reservada para os pacientes com risco mais baixo de recidiva de doença hoje em dia é muito questionado você tem que selecionar caso a caso nem todo paciente precisa receber ablação ablação com radiodo se ele tiver baixo risco de recidiva no entanto eu particularmente acho que na nossa realidade aqui é uma boa medida fazer uma ablação pelo menos que uma dose de 30 ml que ri que é uma dose baixa uma dose que é usada para doenças benignas e que não implique nenhum risco de aumento de segundo câncer primário nesse paciente aqui é o estudo clássico do professor Massaferi já falecido feito nos anos 90 mas acompanhando pacientes que foram tratados desde os anos 50 então ele vem acompanhando acompanhando esses pacientes um grande grupo de pacientes e mostrou uma diferença grande tanto no caso de morte quanto no caso de recidiva no caso de morte para quem como a gente está vendo aqui nesse gráfico como a gente está vendo nesse segundo gráfico aqui quem fez uso do radiodo praticamente não houve praticamente não não houve morte de pacientes que usaram radiodo enquanto o grupo de pacientes que foi comparado que não usou o radiodo fez apenas no tratamento cirúrgico e supressão do TSH olha aqui a curva crescente do índice de mortalidade é a mesma coisa aqui com o índice de recidiva houveram recidivas nos pacientes que fizeram radiodo mas em nível muito menor do que os pacientes que não fizeram uso do radiodo no tratamento inicial esses pacientes foram acompanhados com uma média de 15,5 anos alguns foram acompanhados até 30 35 anos o único problema desse estudo é que ele juntou pacientes de baixo médio e risco intermediário estudos com pacientes apenas de baixo risco já não mostram tão claramente esse benefício do radiodo e é por isso que a Associação Americana de Tireoide a ATA já não recomenda de modo geral para pacientes de baixo risco o uso do radiodo apenas caso a caso tem que ser interpretado caso a caso pelo médico aqui o PCI ou pesquisa de corpo inteiro já falando de imagem que a gente realiza após a gente pode realizar antes da dose de radiodo ou em seguimento do paciente e principalmente após a dose terapêutica de radiodo após a cirurgia esse é o melhor PCI que existe a gente vai fazer o PCI quando o paciente tomou uma dose altíssima de iodo então vai aparecer qualquer tecidozinho tireoideano qualquer pedacinho de tumor que tinha sobrado então nesse caso o paciente fez um PCI pré-dose que não aparecia nada uma dose mais baixa de 3 a 5 miliquiri e quando ele faz um tratamento ele é um paciente de risco alto então ele faz tratamento de 150 miliquiri quando ele faz a imagem aparecem aqui dois pontos no pulmão e depois a Tc conforma são dois nódulos e a biópsia vai confirmar que são duas metástases pulmonares daí a importância do PCI pós-dose só para falar do aspecto CT da tireoide aí aproveitando que os colegas já falaram a imagem híbrida que junto a medicina nuclear com a CT ele tem grandes vantagens e a vantagem principal dele é aumentar a especificidade do exame nós temos vários estudos que mostram isso aqui junto com o PCI é sempre feito junto com o PCI altera a dose de iodo-131 em até 58% dos casos em relação ao estadiamento histopatológico somente e atinge especificidade próxima a 100% esse estudo pode ser um pouco otimista mas os demais estudos mostram coisas semelhantes a especificidade sempre aumenta bastante como tudo na medicina nuclear o SPEC-CT geralmente aumenta sempre mais a especificidade do que a sensibilidade do exame e aqui nós temos um caso um exemplo de um paciente que tirou uma glândula por um bócio e no histopatológico achou o microcarcinoma só que ele tinha tirado três linfonodos também do nível central e esses três linfonodos estavam com micrometástases então a dúvida isso aí é só ter sido remanescente ou isso aí tem alguma coisa ali no tecido remanescente então ele fez um SPEC-CT que mostra claramente uma captação aqui que cai num linfonodo na CT um linfonodo paratrequeal então isso é uma metástase isso é pré-dose então a dose que ele ia tomar obviamente mudou não vai ser um paciente que vai tomar dose de 30 vai tomar uma dose maior possivelmente 150 miliquiri o PET-CT também é um exame que não tem utilidade na avaliação inicial do carcinoma diferenciado de tireoide mas é usado em carcinomas não diferenciados pouco diferenciados ou anaplásicos são carcinomas mais metabólicos metabolismo maior e que por isso captam o análogo da glicose do FDG isso a Renata vai falar depois e outra implicação importante dele no segmento dos pacientes com carcinoma diferenciado de tireoide é quando esses tipos de câncer começam no segmento começa a subir a tireoglobulina mas os PCIs as pesquisas com iodo do corpo inteiro começam a ser negativas seguidamente negativas então você começa a desconfiar que esse carcinoma está se desdiferenciando já não é mais um carcinoma diferenciado de tireoide então você faz um faz um PET pode fazer um PET-CT a gente vê aqui um PCI negativo e você vê no PET uma série de lesões aqui e aqui na junção da imagem da medicina nuclear com a imagem da CT você vê uma série de captações em linfonodos mostrando que isso aí já é um câncer que se desde diferenciou e já está com metástases pouco diferenciadas em linfonodos muda completamente a situação do paciente para fechar para tireoides as indicações para a cintilografia de paratireoide no caso da cirurgia minimamente invasiva é a localização pré-operatória se a cirurgia não for minimamente invasiva se o cirurgião for explorar o pescoço diz que a principal localização pré-operatória que deve ser feita é localizar um bom cirurgião porque o cirurgião vai localizar asilando a tireoide mas se for minimamente invasiva for fazer uma incisão pequena e tal a imagem passa a ser importante para ele já saber onde ele vai mexer e também casos de recidiva ou persistência do quadro clínico laboratorial após a cirurgia o que aumenta a chance de haver uma tireoide ectópica então esses são casos em que a imagem é fundamental os principais casos da paratiroidismo adenoma principalmente 85% hiperplasia 15% carcinoma muito raro causar hiperparatiroidismo a cintilografia com o cistamil a gente faz é o mesmo rádio traçador que a gente usa para fazer a perfusão miocárdica é feito em dupla fase a gente faz uma imagem inicial e vai fazendo imagem até 2 horas o cistamil entra na tireoide entra nos adenomas de paratiroide mas sai mais lentamente dos adenomas de paratiroide a gente vai ver a imagem depois como é isso porque os adenomas de paratiroide tem mais mitocôndrias que o cistamil gosta de ficar ali junto com as mitocôndrias em todo tecido tem mais mitocôndrias é onde ele fica mais tempo a sensibilidade do exame para um adenoma único é 88% quase 90% mas para a perplasia de paratiroide ela é bem mais baixa bem mais baixa não é nem recomendada e cai também quando a adenoma não é única quando tem mais de um adenoma já cai um pouco a sensibilidade também desse tipo de exame lembrando que existe a sonda gama ou gama probe que o cirurgião pode usar durante a cirurgia que é um contador de radiação você injeta o cistamil e faz a imagem o cirurgião leva para o centro cirúrgico aquela sondinha ali ele vai detectando durante a cirurgia os locais radioativos ele pode achar mais facilmente a paratiroide então para terminar esse aqui nós temos um cistamib dupla fase aqui no caso a gente faz com a neve dupla fase a gente faz com 20 minutos ou meia hora uma hora e duas horas a gente vê logo de cara esse é um adenoma bem grande a gente vê essa captação zona que permanece até o final enquanto a tireoide vai apagando permanece essa grande captação essas são imagens planais isso é um adenoma de paratireoide esse bem evidente sem nenhuma dúvida aqui a imagem do fundido aspecto CT em que você pode localizar bem a imagem um adenoma de paratireoide imediastinal e finalmente isso mais fácil de se ver é que um adenoma é uma tireoide ectópica tireoide ectópica assim bem isolada facílima de se ver isso é um caso também que a medicina nuclear resolve com relativa facilidade aqui também um aspecto CT que permite desculpa permite localizar bem aqui mais uns três dias aqui eu me acostumo com esse negócio permite localizar bem aqui onde está a paratireoide ectópica é isso aí obrigado a todos tá bom muito obrigado doutor Nilton Correia do hospital Procadia por essa revisão tão importante atualização em medicina nuclear e doenças endócrinas queria convidar agora também nosso colega agora se fugir um pouco do procardíaco né Gustavo mas está no grupo é o Gustavo Borges Barbirato que vai falar de uso da medicina nuclear em condições de emergência por favor por favor doutor Gustavo eu queria chamar os palestrantes já podem ir sentando aqui na mesa comigo porque depois nós vamos fazer uma discussão doutora Maria Fernanda vem também doutora Maria Fernanda vai ficar do meu lado esquerda as fotos saírem bonitas e o Jader fica de um lado e o Newton do outro muito obrigado boa tarde a todos é uma honra estar aqui é a convite do doutor Cláudio doutor Francisco e todos os outros colegas aqui acadêmicos nunca imaginei uma oportunidade de estar aqui falando para vocês e participando desse evento mas realmente é uma grande alegria em primeiro lugar gostaria de falar que a medicina nuclear vem sendo cada vez mais incorporada a prática clínica e como nós podemos perceber no Brasil isso vem crescendo também com o redor do mundo e a gente tem feito por ano em torno de quase um milhão e meio em torno de um milhão e meio de exames sendo que desses um milhão e meio a gente tem em torno de 10% em ambiente hospitalar seja ele de urgência de emergência ou de pacientes internados os exames sindicográficos então eles são exames que podem contribuir para o diagnóstico para a conduta para o prognóstico em grande parte das especialidades médicas para não dizer todas e a tecnologia vem sendo um fator importante nisso mas para que isso ocorra do ponto de vista hospitalar é necessário que haja uma integração maior entre os colegas de forma que até para compreender e solicitar de forma adequada os exames haja uma cooperação então muitas vezes o exame não é solicitado porque não se tem uma prática uma rotina hospitalar no procardíaco nós tivemos uma oportunidade de estar bem próximo da emergência por exemplo e desenvolver alguns protocolos que fizeram com que a gente conseguisse demonstrar isso a nível de publicações etc então vou falar um pouquinho sobre alguns casos que eu peguei isolados e de várias especialidades para tentar ilustrar a real importância e a real significado dos exames cintilográficos e principalmente no âmbito da emergência esse é um caso eu vou me deter mais a casos clínicos de um paciente de 79 anos que teve um quadro de dor torácica essa dor torácica foi uma dor típica uma dor reta external em aperto tendo sido diagnosticada como uma dor angina e esse paciente melhorou após o uso de um nitrato sublingual sendo admitido na emergência com aproximadamente 5 horas do evento da dor já tinha terminado a dor logo ele não se enquadrou no que nós cramamos e foi falado anteriormente pelo Jader no critério de injeção na dor de qualquer modo ele foi estratificado foram realizados exames de rotina de dor torácica com marcadores de necrosis miocárdica e eletrocardiogramas e o eletrocardiograma demonstrou alterações inicialmente alterações que já eram prévias do paciente e que não adicionaram bem como os marcadores de necrose nenhum achado novo para o médico assistente para a equipe que estava atendendo na investigação ele já era um paciente como eu disse um paciente que tinha um infarto como vocês podem perceber ele tinha uma zona elétrica inativa em parede inferior e lateral aqui demonstrada com uma onda Q de necrose em D2 D3 AVF V6 e um pouquinho em V5 esse paciente ele permaneceu assintomático então durante a internação e o histórico dele já era o histórico de coronariopatia já tinha um histórico de angioplastia e infartos prévios vem uso de uma série de medicações todas elas para controle da doença coronariana do paciente e tinha alguns fatores de risco importantes que contribuíram para o quadro dele bom esse paciente foi encaminhado então para o serviço de medicina nuclear com o objetivo de fazer uma cintilografia de estresse e repouso sendo a primeira fase de exame é a fase de repouso que apresenta essa imagem para quem não está habitualmente familiarizado com a imagem nós temos aqui inicialmente na primeira linha o eixo curto do coração e aqui o eixo longo do coração nos seus cortes transversal e longitudinal e desculpa longitudinal e transversal e com isso a gente consegue definir aonde está uma determinada área de hipocapitação nós administramos o radiotraçador ligado a uma molécula chamada cistamib com tecnes para a cola vai direto através da membrana celular vai para a mitocôndra e nós conseguimos ver aonde está uma área que não esteja recebendo sangue adequadamente aqui a gente tem a ponta do coração aqui a base e nós temos a parede lateral parede anterior inferior e septal do coração essa imagem foi dada com uma imagem dentro da desnormalidade foi solicitada já que o paciente estava assintomático internado para que ele fizesse uma imagem de estresse a imagem de estresse ia ser realizada na manhã seguinte entretanto o paciente apresentou nesse período pela manhã e eu me lembro bem porque eu estava lá inclusive na hora que o paciente teve um novo episódio de dor torácica um quadro de descompensação agudo e nós resolvemos ao invés de estressar ele fisicamente obviamente nós fizemos uma outra reinjeção do radiofármaco mesmo em repouso e o que nós obtivemos foi uma hipocapitação na parede lateral do paciente que é reversível demonstrando a utilidade da injeção no momento de dor torácica aguda então eu acredito que esse exame que nós fizemos desse paciente simboliza bem essa relação do hospital com a medicina nuclear nesse caso aqui nós observamos que se não houvesse uma integração um perfeito entendimento do exame nós teríamos talvez não perdido a oportunidade de estratificar esse paciente de uma forma adequada esse paciente tem uma área que também de espessamento reduzido como nós podemos observar nessa parede lateral corroborando com os dados perfusionais e uma alteração contrátil também esse exame é um exame de Gator de SPECT ele mostra as funções ventriculares os volumes ventriculares vem com uma função ventricular global e segmentar e a área isquêmica quantificada nesse exame foi uma área isquêmica grande no território da artéria circunflexa esse paciente então foi submetido a uma coronagrafia na qual foi observada uma obstrução da cortéria coronária circunflexa de 80% sendo ela culpada por aquele evento agudo que ele teve então feito uma angioplastia com implante de um estente nessa região bom esse caso cardiológico eu tive que apresentar mesmo com o Jade já tendo falado anteriormente porque é uma área a qual nós desenvolvemos bastante e de forma que criamos uma experiência que foi publicada inclusive como o Jade já colocou anteriormente aqui outro método que nós usamos e que vem sendo houve um certo grau de substituição pelos métodos radiológicos convencionais foi a sindicografia de inalação perfusão para pesquisa de trombolismo pulmonar é um exame considerado exame de emergência os pacientes chegam na emergência com uma suspeita e nós podemos fazer buscando um mismatch baseado na imagem radiológica normal ou agora como eu vou demonstrar já com capacidade de diagnosticar mesmo em pacientes com doença primária pulmonar uma área onde você tem uma perfusão pulmonar reduzida em vigência de uma ventilação normal ou próxima do normal esse caso é de um paciente de 35 anos de sexo feminino que iniciou aproximadamente 8 horas antes da sua admissão hospitalar com a dináusea desconforto abdominal e torácico episódios de palidez cutânea lipotímia e devido a persistência do quadro ela não ter melhorado com medicamentos utilizados no dia a dia ela foi encaminhada para emergência ela não tinha nenhuma história prévia de nenhuma comorbidade na paciente jovem entretanto vinha o uso de contraceptivo oral e tinha uma história de alergia a iudo ela estava hemodinamicamente com uma frequência cardíaca extremamente elevada incompatível a princípio com o quadro que ela se apresentou ela já estava um pouco mais estável no momento da sua admissão exata na emergência entretanto foi feita toda uma investigação e inicialmente houve um suspeito até de um quadro mais gastro abdominal visando uma infecção inclusive mas a paciente tinha alguns dados que chamavam atenção e quando ela realizou alguns exames de rotina foi observado que ela tinha um dedímero elevado e um raio-x de tórax que tinha um derrame pleural à direita a mesma então foi submetida a um estudo centirográfico de perfusão e inalação com o objetivo de avaliar a possibilidade de trombose pulmonar o dople de membros inferiores era negativo para trombolismo até trombose pulmonosa profunda e quando a gente fez o exame e esse exame foi solicitado justamente porque ela é uma paciente que tinha alergia a iodo e demorava para se desensibilizar a gente observa que existe uma grande área de hipoperfusão comprometendo o pulmão direito da paciente uma área que corresponde a praticamente todo o pulmão direito da paciente sugerindo que essa paciente tenha um TEP e na verdade um TEP maciço até de grande relevância clínica para essa mesma curioso é o quadro dela que foi um quadro que não chama atenção do ponto de vista respiratório entretanto houve repercussão hemodinâmica com uma frequência cardíaca elevada e uma queixa de lipotímia já corroborando com a gravidade do quadro uma vez que nós já temos a imagem confirmando o diagnóstico o que ocorre em relação ao TEP no momento para pesquisa de TEP pela medicina nuclear é uma curiosidade importante que vem junto com os avanços da tecnologia que nós temos uma vez a gente fazendo uma imagem como essa que é uma imagem híbrida na qual nós fundimos a tomografia a imagem funcional nós conseguimos visualizar o parêntoma pulmonar e conseguimos definir e ter uma acurácia bem maior para dar o diagnóstico com certeza o que tirava aquele paciente daquela probabilidade antiga de TEP que por exemplo intermediária que era de 20% a 80% de possibilidade de ter a doença a gente agora consegue dizer realmente que existe uma área de pulmão que está hipoperfundida e ser mais enfático e acrescentar mais ao diagnóstico sabendo que no TEP realmente é o diagnóstico que é a fase mais difícil de lidar com a doença muito bem essa paciente então foi encaminhada foi feito um ecocardiograma nesse meio tempo viu-se que ela tinha sobrecarga das cavidades de direitos entretanto sem uma repercussão de função e ela foi tratada e agora deve fazer um novo exame mais a nível de prognóstico e avaliação terapêutica outra situação que nós nos deparamos frequentemente na sala de emergência ou em banhete hospitalar é um paciente com hemorragia digestiva hemorragia gastrointestinal esse é um caso que eu vou apresentar de um paciente que veio para emergência e que inicialmente chegou também com descompensação hemodinâmica e nós temos algumas técnicas por que esse exame é um exame tão sensível por que ele ajuda tanto muitas vezes quando a gente tem outros métodos que não conseguem diagnosticar a área a área de sangramento o volume de sangramento ou a doença de base do paciente porque a gente marca a hemácia e a hemácia fica circulando marcada por um período de tempo até que o paciente em algum momento dentro de um obviamente de um período aceitável que a gente utiliza até 24 horas possa ter um sangramento mesmo pequeno apareça nas imagens que nós apresentamos então a gente consegue daí ajudar muitas vezes o paciente e o médico que está acompanhando seja o médico gastrologista ou cirurgião ou colonoscopista quem seja a localizar melhor a intervir no local de sangramento do paciente esse caso é de uma paciente de 72 anos de sexo masculino esse paciente foi admitido na emergência com quadrilipotímia apresentava também mensurado pela família episódios de hipotensão e isso vinha nas últimas 48 horas um paciente que já tinha algumas comorbidades e que nessa última vez que ele teve esse quadro de mal estar ele evacuou e nessa evacuação a companhia percebeu que existia presença de sangue nas fezes do paciente numa quantidade razoável ele foi encaminhado para emergência para ser avaliado e negava alguns outros sintomas dor abdominal enfim ele era hipertenso deslipidêmico já era coronariopata vinha o uso de antiagregação pacletária que nós comumente vemos nesses casos pacientes com anticoagulação ou antiagregação pacletária e ele tinha sido submetido a uma angioplastia eleitiva previamente vinha o uso de alguns medicamentos como coloquei para controle de doença telesclerótica de lipidemia etc e os exames dele mostraram de cara que já tinha alguma coisa alterada porque ele vinha com um grau de anemia e devido ao fato dele ter um quadro de sangramento ele foi feito logo de imediato uma investigação para pesquisa de hemorragia digestiva a qual foi inconclusiva o que não é também incomum de acontecer bom devido a uma alteração da função renal desse paciente esse paciente foi encaminhado para o serviço de medicina nuclear foi realizada uma cintilografia a cintilografia com a massa marcadas ela inicialmente é feita uma imagem dinâmica de fluxo essa imagem dinâmica de fluxo inicial ela já muitas vezes já demonstra para a gente e é importante porque nós conseguimos ver se o sangramento ele é volumoso e o local de sangramento sabendo que o local quando nós vemos geralmente é o local que está sangrando mas nesse caso nós conseguimos nas imagens mais tardias visualizar notem senhores que não conseguimos observar sangramento nas imagens iniciais mas nas imagens tardias nós conseguimos ver uma área de intestinal aqui que não era para ter nenhum tipo de atividade demonstrando uma grande quantidade aqui de atividade o que nos faz sugerir que exista que exista um sangramento em atividade quando a gente faz a imagem tomográfica eu e essa imagem já foi com o paciente com a baixa contagem que nós chamamos já uma imagem tardia a gente observa que realmente existe essa região né com sangue e essa região a gente conseguiu identificar que seria uma região de possivelmente intestino delgado distal ou cólon proximal foi realizada uma colonoscopia foi visualizada nesse exame foi visto uma área de uma angiodisplasia e esse paciente foi tratado com sucesso outro outro exame que nós podemos utilizar né obviamente hoje em dia com ultrassonografia e outros métodos a gente as pessoas acabam até não lembrando tanto que na emergência nós podemos utilizar também uma sintifografia de tireoide para nos auxiliar no diagnóstico como o Newton já explicou previamente eu não vou me deter detalhes né esse caso foi um caso que exemplifica bem isso que foi de uma paciente que chegou na emergência com desconforto cervical uma história de desconforto cervical o médico ela trabalhava na emergência do hospital onde nós trabalhamos e encaminhou essa paciente pediu que ela fosse para ser avaliada já que ela estava com essa sensação não estava se sentindo bem esse quadro começou após um episódio de virose num quadro gripal segundo as informações colhidas obviamente e a mesma tinha sinais flogísticos em região cervical anterior e esse chamou a atenção do médico assistente principalmente pelo fato de ele palpar a tireoide da paciente como era uma paciente antiga dele ele viu que tinha uma coisa errada não era o habitual dela e além disso quando ela realizou alguns exames laboratoriais viu-se que ela tinha um padrão inflamatório com a disqueta leucocitose aumento de PCRT de VHS o que também corroborara com o quadro de inflamatório em atividade logo em seguida a mesma fez um ultrassom a qual demonstrou alterações na morfologia da glândula mas o médico ele quis saber como é que estava a função da tireoide solicitou o exame para a gente e como foi demonstrado anteriormente a gente observa uma praticamente discreta captação do radiotraçador do leito tireoideano o que nos fala a favor de antireoidite subaguda então foi feito um diagnóstico de emergência na emergência de antireoidite subaguda corroborando com os dados clínicos, laboratoriais e ultrassonográficos da paciente essa paciente foi tratada e foi encaminhada para o tratamento e o médico assistente depois nos deu o retorno e confirmou o diagnóstico obviamente ela está bem agora no momento está estável então foi um daqueles exames que são solicitados no final do expediente e a gente está sempre ali disponível para ajudar Dr. Barberato dois minutos por favor e só para ilustrar obrigado Dr. Francisco esse é um caso em homenagem ao Dr. Francisco e um paciente que veio aqui pode falar mais dois minutos é obrigado isso está precisando e que chegou após um trauma ele estava era um paciente que estava surfando era um surfista e eu não queria estar no lugar dele porque ele caiu da onda da onda em cima da prancha tomou aquela famosa que a gente chama de vaca e a quilha da prancha foi na direção da região escrotal do mesmo obviamente doeu o paciente foi para a emergência e na emergência foi examinado avaliado e tal foi registrado ultrassom esse ultrassom demonstrou algumas alterações essas alterações era aquela história vamos intervir agora vamos aguardar vamos ver como é que vai ficar etc nesse meio tempo alguém resolveu solicitar uma citrografia também para avaliar o paciente o colega solicitou nós fizemos o exame essa é a fase de fluxo a fase dinâmica do exame esse exame a gente utiliza pertecnitato e aqui as imagens mais tardias demonstrando realmente uma região aqui onde não recebe material corroborando com uma imagem de torção testicular esse paciente foi submetido a cirurgia logo após a informação desse e do exame anterior e agora está bem está estável já voltou a pegar onda inclusive meus amigos eu gostaria de agradecer mais uma vez a estar aqui o convite que foi que me foi encaminhado e uma honra estar presente aqui nessa sessão e agradeço e espero que esses casos demonstrem apenas que a gente tem essa possibilidade de estar ao lado dos médicos na emergência também com a medicina nuclear e que a tecnologia tenha evoluído de forma a acelerar o processo dar mais segurança com menos radiação para a gente poder fazer os exames dos pacientes muito obrigado muito obrigado doutor Gustavo Barberato convido para tomar assento aqui a mesa ao lado do Jader o Claudio Tinoco comentou comigo que ele ia mostrar um caso de torção de testículo que já tinha torcido o outro lado certamente não foi esse mas só lembrando que torção de testículo se você operar um lado você tem que fixar o outro porque a doença congênita é sempre bilateral então eventualmente o cirurgião geral mesmo o urologista pode esquecer desse detalhe então é clássico você distorce fixa e opera o outro lado no mesmo tempo a segunda coisa que eu não vi foi eu saí três minutos para assinar os documentos mas foi o uso da sintigrafia renal no trauma você não mostrou mostrou? nós tivemos alguns casos no Procardico que eu solicitei já tem alguns anos e porque quando o trauma renal se o hematoma for intracapsular ele comprime o rim e eu fiz até usando uma grade de 100 pontos de vaiva ou de estereologia eu fazia o cálculo se a gente ia operar ou não o paciente se a gente tiver mais de um terço de hipoperfusão é indicação cirúrgica imediata então eu tinha aquelas imagens a imagem do trauma renal que tem hematoma intracapsular é clássica ele fica ele fica apertado dentro da cápsula e ele fica uma faixa duas ou três de mapefusão se for mais de um terço do rim a gente operava porque hoje trauma renal praticamente não se opera é uma eventualidade 90% dos traumas renais inclusive perfurantes a gente trata de modo conservador então eu assim mais de 10 anos a 15 anos eu usava isso lá no Procardico tivemos uns 4 ou 5 casos depois desapareceu o trauma renal do Procardico então não estão me chamando mais mas eu vi alguns casos e eu usava a cientigrafia viu Cláudio vamos dar continuidade então chamando a doutora Renata Cristian Martins Félix do Instituto Nacional do Câncer que vai nos falar de uso da medicina nuclear e oncologia ESPET-CT e PET-CT muito obrigado doutora Renata por ter vindo eu que agradeço pelo convite muito obrigada boa tarde a todos nós vamos falar então dos PET-CT e do PET-CT em oncologia bem meus colegas já adiantaram um pouquinho que a gente tem tido avanços tecnológicos na medicina nuclear deixa eu ver também aqui o laser aqui desculpa também agora estou me entendendo com laser um dos avanços é a possibilidade da gente ter a cintilografia ou aparelho de cintilografia convencional que a gente chama de ESPET associado à tomografia depois a gente tem também o aparelho de PET ou um outro espectro de tecnologia dentro da medicina nuclear também associado à tomografia e mais recentemente o PET associado à ressonância o PET associado à ressonância ele está ele é bem infrequente aqui no nosso meio mas os PET-CT e o PET-CT já são tecnologias bem mais disponíveis a gente chama isso de imagem híbrida que é a possibilidade da gente ter no mesmo exame uma imagem funcional e uma imagem anatômica que traz para a gente algumas vantagens a gente consegue ter no mesmo exame então a vantagem da tomografia que determina para a gente principalmente nesse campo da oncologia alterações estruturais tanto do tumor primário como de alterações em outras estruturas e a localização anatômica com a possibilidade de ter na medicina nuclear avaliação de alterações funcionais porque a gente é capaz de avaliar processos patológicos específicos usando radiotraçadores específicos para determinados processos então a gente vai ter enquanto na tomografia a gente pode nem identificar uma alteração estrutural a gente pode ter já uma alteração funcional pela cintilografia demonstrada por um de um radiotraçador específico para determinado tecido determinado órgão determinado sistema que a gente pode estudar então quando a gente junta esses dois tipos de informação a gente tem ganho na avaliação desses pacientes vou falar um pouquinho primeiramente sobre o SPECT-CT em que a gente tem entre as principais aplicações a gente tem várias mas eu vou destacar aqui algumas que é a detecção de metástases ósseas com a cintilografia com MDP a linfocintilografia a cintilografia com octrotíde a cintilografia com MBG e de corpo inteiro com iodo bem o MDP ele é um radiotraçador que ele é absorvido pela matriz óssea e há um aumento de captação desse radiotraçador quando você tem um remodelamento ósseo ele é bastante utilizado para pesquisa de metástase osteoblástica em câncer de mama de próstata e de pulmão e a vantagem é que a gente pode fazer imagem de corpo inteiro então a gente faz um screening de todo o corpo do paciente para tentar identificar metástase óssea a vantagem da gente associar a imagem híbrida é porque a gente pode identificar tentar diferenciar as lesões malignas de processos benignos que também aumentam remodelamento ósseo então para exemplificar eu trouxe esse exame que é uma imagem de corpo inteiro em que a única alteração que a gente identifica é uma captação de uma vértebra lombar que já é um pouco suspeita para a gente porque ela parece ser aumentada na região anterior da vértebra geralmente alterações em região anterior de vértebra sinalizam mais para um processo mais maligno do que benigno mas é o único achado que a gente tem e a gente utilizou o SIDUSPECTCT para observar que na tomografia essa paciente já tem uma alteração da estrutura óssea inclusive com uma lesão lítica associada e é uma captação do radiotensador justamente nessa região então a gente confirma o achado então de uma metástase em vértebra lombar inclusive já observando alterações na estrutura da vértebra a linfocintilografia é uma forma que a gente tem de auxiliar no estadiamento linfonodal de alguns pacientes principalmente no câncer de mama e no melanoma em que a gente faz uma injeção do radiotraçador no caso do melanoma périto moral ou no câncer de mama péreoleolar e a gente observa a drenagem linfática que vai acontecer dessa região sinalizando que se houver uma metástase linfonodal é aquele primeiro linfonodo que a gente chama de sentinela que vai receber essa metástase então durante o procedimento cirúrgico do câncer de mama e ou do melanoma o médico o cirurgião vai utilizar aquele gama probe como até o Newton mostrou pra gente pra identificar onde é que está a radiação na região por exemplo axilar na mama pra identificar o linfonodo faz a extração do linfonodo e o patologista em sala já identifica se existe metástase e não que justifique um esvaziamento axilar o ESPET-CT ajuda a gente porque ele permite a maior precisão na localização anatômica desse linfonodo sentinela auxiliando o cirurgião no procedimento cirúrgico isso aqui é um exemplo foi feita uma injeção do radiotraçador no caso de um melanoma de dorso a gente observa aqui no meio os pontos de injeção é uma imagem de corpo inteiro só que a gente não consegue identificar com precisão o corpo inteiro mas a gente vê que próximo à área da injeção tem dois pontos onde houve drenagem do radiotraçador sinalizando que são linfonodos que são os primeiros sítios de drenagem do câncer quando a gente faz quando a gente olha o corpo inteiro a gente não tem muita precisão de onde esses linfonodos estão mas quando a gente faz a imagem do espectro CT a gente identifica que eles estão na base do pescoço na região do triângulo posterior do pescoço e passar essa informação para o cirurgião facilita muito na hora dele procurar o linfonodo durante o procedimento cirúrgico então por isso o espectro CT agrega muita informação nesses casos bem cintilografia com octotide o octotide é um radiotraçador que é um análogo de somatostatina que é utilizado para estadiamento seguimento e avaliação de resposta terapêutica em tumores neuroendócrinos e o espectro CT também aumenta muito a acurácia diagnóstica porque a gente consegue avaliar se funcionalmente tumores aquelas áreas tumorais suspeitas de serem um tumor neuroendócrino expressam receptores de somatostatina e isso tem muito impacto no tratamento desse paciente tanto por ele usar a somatostatina terapia fria que a gente chama somatostatina como para a terapia com o próprio radiotraçador que pode ser utilizado o lutecio e o espectro CT ele aumenta a acurácia diagnóstica então para a gente tanto diferenciar esses tecidos patológicos como em áreas que a gente já tem captação fisiológica normal do radiotraçador essa é uma imagem também de corpo inteiro em que a gente identificou uma captação uma grande área de captação de tecido hepático e uma região aqui abdominal com captação do radiotraçador quando a gente faz o espectro CT a gente vê a área hepática como uma grande área hepática comprometida e essa região abdominal a gente tem uma massa mostrando então as regiões com expressão de receptores somatostatina num paciente que então pode ser elegível para fazer a terapia com lutecio terapia radioativa com lutecio porque é um caso que já não já não tem mais possibilidade de terapia cirúrgica para ele bem a cintilografia com o MBG o MBG é o metodobenzilguanidina que vai ter ele é um análogo de catecolaminas e vai ter um papel na avaliação de tumores com origem na crista neural como felcomocitoma paraganglioma e deoroblastoma é interessante fazer o MBG porque ele ajuda a primeiro identificar massas suspeitas se confirmar que eles são dessa origem de crista neural confirmar que se trata de um felcomocitoma ou de um paraganglioma e a gente também faz imagens de corpo inteiro para identificar casos com metástase e a gente pode avaliar também pós uma terapia se aquela massa residual tem tumor viável ainda ali com expressão de receptores de catecolamina esse aqui é um caso que foi feito para diagnóstico a gente sempre faz o corpo inteiro e a paciente tinha uma massa abdominal com suspeita de um paraganglioma que a captação do rádio traçador nessa topografia confirmou a origem tumoral e o espectro CT identificou justamente que a massa que o paciente tinha era a região de captação confirmando a origem de um paraganglioma que como a gente viu no corpo inteiro não havia metástases bem cintilografia de corpo inteiro com iodo 131 o Newton também já falou muito bem sobre o assunto mas eu queria ressaltar a importância do espectro CT para nos ajudar a localização mais precisa de áreas ávidas pelo iodo eu trouxe aqui um exemplo essa foi uma imagem de um paciente uma imagem também de corpo inteiro uma imagem realizada após uma terapia com iodo o paciente usou uma dose elevada de iodo e voltou depois ao serviço para fazer uma imagem como o Newton falou a gente identifica muito mais coisa quando a gente usa uma dose alta pós-terapia do que no exame inicial então a gente viu o que a paciente tinha na imagem posterior uma captação na região do crânio uma grande área de captação aqui na topografia do mediastino mas só com essa imagem a gente não consegue identificar exatamente em que local do mediastino é essa captação com o aspecto CT a gente identificou que na verdade se trata de um grande trombo tumoral na veia cava superior toda essa região está dentro da veia cava e a imagem no crânio realmente é uma imagem óssea inclusive isso mudou a questão da terapia da paciente porque quando a gente tem metástase óssea é onde a gente faz as doses mais altas de terapia e ela não tinha feito essa dose inicialmente porque não se suspeitava dessa metástase então o aspecto CT nos ajudou a identificar essa alteração bem tendo já falado um pouquinho sobre a questão do aspecto CT em várias patologias e várias aplicações vou partir para falar do PET que é uma outra tecnologia dentro da medicina nuclear em que a gente utiliza radiotraçadores chamados emissores de pósito que trazem para a gente uma imagem metabólica de melhor qualidade e de melhor precisão quando a gente principalmente em fusão com a CT o principal radiotraçador utilizado é a fluodesoxiglicose que nada mais é do que um análogo da glicose e que utiliza assim como a glicose os mesmos receptores para entrar nas células células tumorais altamente metabólicas ou seja com comportamento biológico agressivo expressam muitos receptores glúte que são os receptores de glicose por isso elas são ávidas também pela fluodesoxiglicose então a captação desse radiotraçador nos tumores indicam tumores de alta atividade metabólica de alta agressividade essa é uma imagem típica de um pet a gente também faz a imagem de um corpo inteiro que pode variar pegando o crânio até a raiz da coxa ou do pescoço até a raiz da coxa como temos aqui ou literalmente o corpo inteiro mesmo em alguns casos então a gente tem a imagem do pet da TC e a fusão de ambas as imagens bem o pet ele pode ser utilizado tanto para o diagnóstico estadiamento reestadiamento para monitorizar o tratamento e para planejar a radioterapia no contexto da oncologia nós temos uma série de neoplasias que se beneficiam da avaliação pelo pet de CT justamente neoplasias de alta atividade metabólica como câncer de pulmão tumores de cabeça e pescoço câncer de sistema digestivo mama melanoma uma série de tumores a gente não teria tempo hoje aqui de explorar cada um deles mas vou mostrar algumas imagens para a gente exemplificar bem para o diagnóstico de um modo geral o pet não vai ser o primeiro exame que se utiliza para um diagnóstico de uma neoplasia mas ele tem já uma utilidade definida na avaliação do nódulo pulmonar solitário e em situações em que você tem uma febre de origem obscura ou uma suspeita de uma síndrome paraneoplásica em que você não identificou um tumor primário então como a gente faz a imagem do corpo todo a gente pode identificar sítios de hipercapitação do radiotraçador que possam ser utilizados para biópsia então para confirmar um diagnóstico no nódulo pulmonar quando você identifica um nódulo pulmonar solitário num raio-x ou numa tomografia algumas características radiológicas já sinalizam se esse paciente tem um nódulo com características benignas ou malignas e em 50% dos casos eles podem ser benignos uma outra parcela malignos mas a gente tem uma parcela em que eles podem ser indeterminados que o radiologista não consegue definir pelas características radiológicas se eles são malignos ou benignos então a gente pode utilizar o PET porque quanto maior a atividade metabólica desse nódulo quanto maior ele captar maior a chance dele ser maligno então sinalizando que tem que se avançar num procedimento diagnóstico para esse paciente bem e no estadiamento então a gente tem o clássico estadiamento TNM no estadiamento T de um modo geral uma CT diagnóstica dedicada em que a gente vai utilizar contraste ela costuma ter ela costuma ser superior ao PET na avaliação T dessa massa desse tumor porque ele pode identificar a TC pode identificar invasão com precisão invasão de tecidos estruturas adjacentes fazendo uma melhor classificação T a não ser no caso de envolvimento pleural no câncer de pulmão que muitas vezes a tomografia não vai identificar e já no caso de estadiamento N e M o FDG é mais sensível que a CT justamente porque a gente faz a imagem do corpo inteiro e a gente vai avaliar a captação em estruturas que às vezes não eram suspeitas pela tomografia como eu falei como eu falei aqui linfonodos às vezes não suspeitos na tomografia podem ter aumento de atividade metabólica significando já envolvimento linfonodal e na avaliação M como a gente faz a imagem do corpo inteiro a gente pode identificar estruturas que já tenham comprometimento esse aqui é um exemplo de uma tomografia em que não se tinha suspeita do envolvimento pleural no câncer de pulmão mas há uma intensa captação na pleura mostrando que já há cometimento pleural desse câncer o que aumenta o estadiamento T desse paciente e um estadiamento também no câncer de pulmão aqui já pensando em envolvimento linfonodal aqui a gente tem a imagem do câncer primário e já mostrando o envolvimento dos linfonodos mediastinais e essa imagem já mostra um pontinho aqui no fígado e uma área aqui no abdômen que a gente vai ver depois que já é um envolvimento de vértebra lombar mostrando que esse paciente já tem metástase e distância tanto óssea como hepática bem o melanoma é o estadiamento com o PET ele é muito interessante e tem um papel muito relevante porque a gente faz a imagem literalmente do corpo inteiro e identifica todas essas áreas de captação escura aqui são áreas já de envolvimento do melanoma em áreas não suspeitas então a gente pode mudar radicalmente o estadiamento de um paciente com melanoma realizando o PET-CT para monitorizar a terapia na oncologia a variação da intensidade da captação do FDG é um marcador tanto de doença que está estável ou doença que está em remissão porque quando você tem uma redução da captação do FDG você demonstra que houve resposta a terapia quando a gente está falando de quimioterapia de radioterapia isso inclusive modifica o prognóstico do paciente e o PET também tem a capacidade de diferenciar lesões residuais que são apenas cicatriciais de tumores que estão viáveis ativos então isso aqui é um exemplo de um paciente que tinha três lesões pré-radioterapia pós-radioterapia duas lesões desapareceram a captação e uma reduziu significativamente mostrando que o paciente respondeu a terapia aqui são dois exemplos de uma tomografia de pacientes com linfoma mostrando massas mediastinais uma delas não capta o radiotraçador ou seja isso é só residual cicatricial pós-quimio radioterapia enquanto nesse outro caso ainda vemos captação do radiotraçador nessa topografia mostrando que não tem tumor em atividade então hoje em dia o papel do PET na avaliação pós-tratamento já é muito bem definido e muito importante no acompanhamento do paciente oncológico e por fim eu quero falar do planejamento de radioterapia que eu acho que é um onde o PET é muito interessante a gente no PET-CT a gente tem a capacidade de ao fazer a imagem do todo o corpo e a gente pode posicionar o paciente na mesma posição que ele ficaria no acelerador no aparelho de radioterapia e tem um laser no aparelho que identifica o isocentro do paciente e todas essas informações são passadas para a estação de trabalho da radioterapia em que é feita uma simulação virtual e um planejamento da radioterapia e são traçadas coordenadas a partir das informações do PET para com precisão o feixe do acelerador tratar aquela região tumoral de forma adequada com menor risco menor invasão possível então esse planejamento eu acho que é uma informação que agrega bastante a terapia do paciente bem então para a gente já concluir a gente vê que as imagens híbridas tanto o PET-CT como o PET-CT elas têm importante papel no manejo do paciente oncológico e com certeza quanto mais disponível a gente tiver esses métodos de melhor maneira a gente vai poder tratar estes pacientes considerando que a oncologia acho que é uma doença cada vez mais crescente a gente tem obviamente as doenças cardiovasculares como principal causa de morte mas quando os pacientes vão sobrevivendo das doenças cardiovasculares eles vão se tornando depois com o tempo oncológicos então com certeza essas imagens híbridas elas estão hoje para algumas áreas da oncologia fundamentais e já não se trata mais sem ter essas informações gostaria de agradecer a atenção de vocês muito obrigado doutora Renata Félix por essa excelente apresentação por favor senta na mesa senta por favor do lado do jade acho que você consegue assistir bem e agora eu convido então o doutor Claudio Tinoco Mesquita chefe da medicina nucleada procardíaca e do hospital universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense que vai nos falar sobre diagnóstico e tratamento dos tumores neuroendócrinos queria só fazer uma explicação para os nossos convidados e plateia que vocês estão vendo a bancada acadêmica se movimentando muito já circularam aí uns 40 acadêmicos é porque nós estamos tendo três reuniões de secções com comitantes não é desinteresse nas palestras pelo contrário eles fogem da secção vem aqui assiste e volto para a reunião o Galvão já entrou e saiu várias vezes tá bom maravilha boa tarde a todos caros colegas amigos acadêmicos é uma alegria como já falei aqui na abertura desse simpósio estar aqui com professores com amigos com colegas da profissão e poder falar sobre medicina nuclear que a gente tem trabalhado diariamente nos últimos 20 anos e poder mostrar o que a gente tem feito atualmente a gente tem a oportunidade de trabalhar em três instituições na universidade no hospital pro cardíaco e no hospital das américas em todas elas a medicina nuclear tem crescido com o apoio das suas respectivas direções tanto o professor Tarcísio na universidade como o doutor Marcos Martins e o Marcos José pro cardíaco e no hospital das américas tem dado um grande apoio e como a gente pode ver aqui as instituições elas recebem residentes temos vários residentes aqui e ex-residentes pessoas que se formaram que se treinaram e que hoje estão qualificadas a exercer essa prática a medicina nuclear tem um papel muito grande nos tumores neuroendócrinos eu vou apresentar esse caso recentemente foi apresentado no hospital pro cardíaco pela residente a doutora Isabela Palazzo um paciente que chama muita atenção para a gente a história clínica esse paciente com 52 anos de idade ele é encaminhado para avaliar uma causa de hipertensão secundária e ele Chiquinho tem um diagnóstico de hipertensão aos 22 anos de idade aos 22 anos de idade ele é tratado como hipertensão arterial sistêmica ele é mantido nesse tratamento durante muitos anos muda de clínico e além da hipertensão ele começa a apresentar em 2007 um aumento da glicemia ele passa a ter complicações dessa hipertensão arterial e desse diabetes com isquemia miocárdica ele coloca três estentes até que no ano de 2010 ele tem a necessidade de vários antipertensivos professor Galvão vários antipertensivos e ele então é colocado numa investigação de uma hipertensão secundária o doutor Feldman era o cardiologista que estava acompanhando esse paciente na época e observe como ele progressivamente passa a fazer desglicemia e ele tem essa timeline muitos anos de hipertensão arterial e depois o desenvolvimento de diabetes méritos e complicações de órgão alvo como investigar esse paciente foram feitas várias investigações aqui a gente vê um dos algoritmos de investigação e a investigação de um tumor secretor de catecolaminas o feocromocitoma esse paciente ele teve a sua investigação feita dessa maneira com a dosagem de metanefrinas tanto no sangue quanto na urina e caso haja aumento a gente fica com um diagnóstico bioquímico de um tumor produtor de catecolaminas e depois que a gente tem o diagnóstico bioquímico a gente vai localizar esse tumor seja na suprarenal ou nos outros órgãos do sistema simpático adrenal e esse paciente apresentou pasme metanefrina de 27 mil opa 27 mil valor normal 354 microgramas tinha catecolaminas fracionadas de 3.260 o valor normal de 105 foi realizado foi realizado então uma tomografia computadorizada uma cintilografia com meta iodo benzilguanidina para pesquisa de um felcromocitoma e é identificado um felcromocitoma e aí esse paciente ele é operado com uma adrenalectomia esquerda e nefrectomia com esplanectomia parcial ele já era um felcromocitoma maligno porque já estava invadindo outros órgãos aqui a gente tem uma imagem ilustrativa a gente não tem a imagem desse paciente da época tem muitos anos mas a gente observa no SPECT-CT a captação desse radiotraçador na suprarenal essa captação de uma intensidade muito superior ao do fígado e isso que a gente usa hoje como critério para o diagnóstico do felcromocitoma então na timeline desse paciente a gente acrescenta agora um felcromocitoma diagnosticado e operado o que que acontece esse paciente passa a apresentar uma recidiva da doença tanto clínica com aumento da pressão aumento da glicemia como com novo aumento das catecolaminas e na recidiva observem agora ele tem lesão opa ele tem lesão fora do abdômen ele já passa a ter uma massa linfonodal inclusive palpável na região do pescoço do lado esquerdo aqui no seu linfonodo de Virchow positivo ele faz uma cintilografia já no procardíaco com o MBG para procurar metástase a gente observa aqui que ele não tem captação em nenhum desses locais de suspeita de recidiva será que é o felcromocitoma que voltou não é mas ele está com a clínica então o felcromocitoma ele é um dos tumores neuroendócrinos o principal radiotraçador que a gente utiliza é o MBG mas um grupo de pacientes passa por uma desdiferenciação deixa de expressar a captação pelo meta e ou do benzina e pode reter a captação com octreotídeo que como a doutora Renata já falou previamente é um radiotraçador que você detecta os receptores de somatostatina então foi feita uma cintilografia e a gente observa aqui claramente no pescoço a captação do radiotraçador e quando a gente compara o MBG em que a gente está observando aqui o transporte a internalização do análogo da catecolamina não tem captação enquanto com o MBG com o octreotídeo tem então a gente consegue caracterizar aqui nessa imagem a expressão de receptores de somatostatina por que que isso é importante tanto para confirmar o diagnóstico do tumor neuroendócrino mas mais importante ainda abre a janela terapêutica por que? porque a gente vai poder tratar esse paciente com análogos da somatostatina tanto análogos frios sem emissão de radiação como mais modernamente como a gente vai mostrar para vocês com análogos emissores de radiação radiação particulada como falou o doutor Newton aqui permitindo a melhora clínica desse paciente o nome dessa hoje é capacidade dos métodos de imagem molecular detectar um mecanismo e esse mecanismo de captação do radiotraçador que é o mecanismo do diagnóstico oportunizar uma janela de tratamento se chama hoje teragnose e hoje não tem congresso de oncologia de medicina nuclear em que você tenha palestras sobre teragnose então como proceder com esse paciente foi decidido então já que o paciente tinha essa captação com expressão de receptores de somatostatina a terapia com lutece eu já vim aqui uma vez professor Galvão me convidou a época para apresentar esse tratamento logo quando a gente começou a ter experiência alguns anos atrás e a gente hoje vai mostrar já o que a gente acumulou de tratamento de experiência com esse paciente esse paciente recebeu então quatro doses desse radiotraçador emissora beta e a gente observa aqui as imagens do tratamento aqui já é o lutece o radiotraçador que emite radiação beta e radiação gamma fazendo aqui as imagens e a gente tem aqui as várias curvas o efeito desse radiotraçador como a partícula beta tem uma trajetória muito pequena ela dá pouco efeito sobre a medula óssea mas a gente observa uma pequena queda aqui tanto da hemoglobina quanto dos leucócitos mas depois a gente observa a normalização e nos estudos mais recentes com centenas de pacientes tratados só um por cento pode desenvolver alguma complicação hematológica mais significativa e a gente observa aqui os exames do final do tratamento a gente consegue ver que aquelas lesões vão diminuindo de intensidade algumas chegam a desaparecer após o tratamento e ao final do tratamento o paciente teve uma redução significativa de doença e foi submetido uma cirurgia para retirada da doença ainda estrutural presente e a gente tem mais recentemente uma tomografia computadorizada com uma presença de lesões bem menores o paciente com estabilidade clínica com melhora de todos os sintomas então o feocromocitoma é um tumor da medula do suprarenal a característica clínica dele básica é a produção das catecolaminas ele é investigado a partir da suspeição clínica da hipertensão catecolaminérgica hipertensão resistente hipertensão com sintomas hiperadrenérgicos ou pacientes com história como esse paciente de hipertensão mais de diabetes a gente tem sempre que fazer o diagnóstico bioquímico e depois a confirmação por métodos anatômicos e funcionais lá no hospital Antônio Pedro agora foi operado um paciente com feocromocitoma de 10 centímetros e a gente vai fazer agora a avaliação da extensão da doença e a estratificação pós-cirúrgica a investigação do feocromocitoma sempre deve começar pelo diagnóstico bioquímico tratamento e cirúrgico quando o paciente tem um feocromocitoma maligno você pode indicar quimioterapia para tratar as metástases mas a quimioterapia não é muito eficaz e o uso dos radiosótopos tanto o MBG como o IOD-131 e mais recentemente o Lutécio com o Dota-Tato tem mostrado resultados satisfatórios então no timeline desse paciente a gente acrescenta agora a terapia com Lutécio então vamos falar um pouquinho dos tumores neuroendócrinos os tumores neuroendócrinos eram considerados uma raridade a gente tem esse campo de tulipas aqui porque é na Holanda que a maior parte dos estudos feitos com tumores neuroendócrinos foram feitos e essa tulipa amarela nesse campo de tulipas vermelhas para lembrar que os tumores neuroendócrinos não são comuns muitos médicos vão se formar e vão se aposentar e não vão ver um paciente com um tumor carcinoide mas a gente que trabalha com medicina nuclear a gente tem visto cada vez mais hoje no Procardíaco a gente já tem 17 pacientes tratados com tumor neuroendócrino e com certeza nos últimos 3 a 4 anos a gente deve ter visto uns 30 pacientes com tumores neuroendócrinos no Hospital das Américas agora a gente tem 4 pacientes em seguida em tratamento com lutece do Atatat então é uma doença presente cada vez mais frequente como a gente pode observar nesse gráfico o aumento da prevalência dos tumores neuroendócrinos na população e a característica desses tumores é que eles se comportam tanto como neurônios tem característica de ser como neurônio mas eles também secretam substâncias e essa secreção é que vai permitir a característica deles que são as síndromes clínicas a gente tem tumor neuroendócrino em vários órgãos eu estava perguntando ao nosso presidente Francisco Sampaio já vi um neuroendócrino de rim ele falou já vi já operei a gente está com um paciente lá no Hospital Procardíaco e ele também corroborou a nossa impressão uma doença grave uma doença agressiva e com um prognóstico bastante adverso os tumores neuroendócrinos recebem essa classificação do OMS bem diferenciados depois o carcinoma bem diferenciado e o pouco diferenciado isso se dá a partir dos índices de proliferação celular e os tumores bem diferenciados dão a janela para a gente de tratamento porque eles expressam os receptores de somatostatina mais de 60% dos tumores neuroendócrinos são pancreáticos mas a gente vê muitos do tubo digestivo o professor Galvão tem alguns pacientes em acompanhamento um gastrologista vê muitos casos de tumor neuroendócrino e os sintomas dependem muito da clínica do tipo de substância que eles produzem gastrina é um Zolliger-Ellison é insulina hipoglicemia é serotonina uma síndrome carcinoide a síndrome carcinoide é o mais típico a gente observa a tríade típica o flush a diarreia dor abdominal a gente observa aqui o flush malar típico desses pacientes pode ser quando eles tem uma emoção quando eles bebem uma bebida alcoólica quando vão fazer um ato anestésico a gente pode ter crises de asma em alguns pacientes com a liberação de estamina e a janela para a teragnose desses pacientes é o receptor de somatostatina é o melhor exame isso é questão de prova então os residentes os acadêmicos qual o melhor exame para você detectar tumor neuroendócrino é o exame de medicina nuclear tanto a cintilografia com octerotídeo como mais recentemente o PET com galho 68 do Atatata e como é que a gente detecta um tumor neuroendócrino observe que na superfície da membrana da célula do tumor neuroendócrino existe a expressão do receptor de somatostatina esse receptor a gente pode usar tanto um radiotraçador para diagnosticar como a gente observa aqui no PET como também um radiotraçador ligado com o ítrio ou com o lutecio para tratar esse tumor porque é o mesmo receptor que vai permitir o exame diagnóstico e o exame terapêutico e o procedimento terapêutico a teragnose e a gente observa o ganho aqui o paciente começou o tratamento de um tumor neuroendócrino tinha lesões assim as lesões vão desaparecendo e a gente vê as várias indicações hoje para esses exames com a cintilografia com o octreotídeo a somatostatina é esse peptídeo a gente só usa uma parte da somatostatina ela tem várias funções e quando a gente separa esses oito peptídeos a gente tem um octreotídeo ligando esse octreotídeo com o tecness a gente vai conseguir observar a distribuição desses receptores principalmente receptores tipo 2 e tipo 5 então a gente observa essa distribuição normal da cintilografia com octreotídeo captação no fígado baço, rim as adrenais e o SPECT-CT como já foi mostrado aqui muda o manejo diagnóstico 32% 28% dos pacientes de tumores neuroendócrinos o SPECT-CT ganha muito em relação ao SPECT porque consegue diferenciar o que é a distribuição fisiológica da anormal então o SPECT-CT hoje é o padrão para o diagnóstico do tumor neuroendócrino então existe alguns tumores neuroendócrinos que não tem uma boa expressão por exemplo esse paciente aqui tem um insulinoma só 50% dos insulinomas que tem captação com octreotíde mais recentemente esse novo rádio traçador a gente acabou de participar nessa batalha agora na ANS a partir de janeiro do ano que vem o PET com galho 68 do Atatato vai ser coberto pelos planos de saúde foi um dos três que a gente conseguiu incluir no hall para 2018 então o PET com galho 68 ele aumenta a eficácia diagnóstica e você vê exames assim uma captação muito pequena com a cintilografia convencional e esse nível de imagem de resolução o exame é muito mais acurado a gente detecta muito mais doença e isso vai poder agora ser oferecido pelos planos de saúde para terminar essa terapia com peptídeos radioativos então a gente usa o princípio do análogo da somatostatina não mais para tratar mas para fazer a terapia com peptídeos radioativos só o uso dos análogos da somatostatina já melhora a evolução da doença então a gente observa aqui o lanreotígio a sandostatina ela diminui a proliferação do tumor neuroendócrino ela diminui a mortalidade diminui as complicações e ela é utilizada como padrão para esses pacientes tanto para melhorar a sobrevida quanto para diminuir sintomas mas um percentual grande dos pacientes não responde a esse tratamento ou tem uma doença muito avançada para esses pacientes a gente vai usar esse princípio ao invés de usar o análogo da somatostatina frio a gente vai ligar aqui um radiotraçador emissor de uma partícula beta para destruir a célula então inicialmente se usou o INDI-111 foi o primeiro radiotraçador utilizado para terapia e agora ele foi substituído por um muito mais moderno radiotraçador de segunda geração que é o lutecio 177 então essa é a molécula que a gente usa o lutecio ligado ao dota tato e o lutecio é um radionuclíde estável ele tem uma uma emissão de uma partícula beta com alcance máximo de 2 milímetros e uma meia vida de 6 dias tem uma afinidade 9 vezes maior pelo receptor de somatostatina comparado com o octreotídeo por isso que o paciente às vezes quando tem uma cintilografia positiva aparece muito mais lesão após o tratamento com lutece e a gente faz normalmente 4 ciclos com intervalos de 8 a 12 semanas com cuidados de radioproteção paciente ambiente hospitalar e com infusão de aminoácidos para proteger a exposição do rim a radiação o médico sempre por perto equipamento de emergência e a sandostatina local para um tratamento de uma crise carcinoide aguda que pode acontecer em alguns casos você pode reproduzir a síndrome durante a infusão do lutece o acompanhamento desses pacientes é feito com laboratório com exames de imagem e a gente tem hoje na literatura mostrando o efeito do lutece até 3 anos depois do término do tratamento então no ano de 2013 a gente criou junto com a ajuda professor Galvão Linhares Cláudio Domênico várias pessoas participaram dessa criação de um grupo de tumores neuroendócrinos disso hoje derivou a gente tem hoje várias sessões no hospital tem uma sessão até de cardio-oncologia um grupo o Cláudio Domênico tem liderado um envolvimento e uma aproximação muito grande com a cardiologia pelas complicações uma das complicações da síndrome carcinoide é o carcinoide cardíaco e a gente tem hoje 16 pacientes tratados 12 completaram 4 em andamento 12 abandonaram o tratamento e 54 ciclos realizados a maioria dos tumores são tumores do intestino chamados mid-guts e também temos de pâncreas de próstata e esse paciente do felcromocitoma a gente já apresentou esse trabalho fora do Brasil em congressos numa terapia combinada e junto com uma experiência compartilhada com o grupo de Brasília nosso colega Gustavo Gomes da Nuclos e ganhamos esse certificado de honra ao mérito aqui na JPR do ano passado trabalho apresentado pela doutora Mariana Veras e feito pelos residentes e staffs do setor os nossos resultados parecem muito com o da literatura a maioria dos pacientes ou a doença fica estável ou reduz de tamanho mas um quarto dos pacientes progridem apesar do tratamento com lutece e a gente tem uma sobrevida média livre de doença de 40 meses com tratamento com lutece e para terminar todos os estudos para um medicamento entrar no mercado americano ser aprovado pela FDA precisa do estudo multicêntrico randomizado e finalmente foi feito foi publicado agora no New England na segunda New England desse ano é o TRIONET-L1 é um estudo fase 3 com lutece e dotatato para pacientes com tumor neuroendócrino e esse estudo ele comparou os pacientes com octreotídeo frio na dose de 60mg com pacientes com tratamento convencional que era o lutece e dotatato associado ou não a 30mg de octreotídeo apenas para controlar sintomas e foram feitas várias observações os pacientes eram pacientes principalmente com tumores do intestino médio a gente observa aqui a distribuição jejuno ilio apêndice colo direito e esses pacientes todos eles eram metastáticos sem possibilidade cirúrgica todos eles tinham captação na cintilografia prévia que é a escala de crânio que é feita para a intensidade da captação e o resultado é absolutamente fantástico o que a gente observa é uma redução de 79% no risco de progressão de doença ou morte dificilmente a gente vê em oncologia um resultado tão aberto uma curva tão aberta de diferença entre os braços da doença porque essa doença não tinha nenhum tratamento antes que não fosse o octreotídeo frio então o braço para mortalidade continua mas parece que vai dar positivo também a diferença já está dando significativo a gente vai mostrar para vocês foi observado doença progressiva no braço com lutece em apenas 5% dos doentes enquanto doença progressiva em 24% do octreotídeo frio e aqui a curva de mortalidade a gente já observa que um P de 00043 já está significativo mas é uma análise inteirinho provavelmente no meados desse ano no asco desse ano ou no começo do ano que vem a gente já vai ter análise final tudo leva a crer que a sobrevida global vai melhorar então para terminar a segurança o tratamento é muito seguro muito bem tolerado não houve desenvolvimento de ciência renal em nenhum paciente o principal efeito colateral é náusea vômito e não é do lutece ou é da infusão de aminoácidos que a gente faz para proteger o rim é um efeito colateral que a gente não tem como fugir a função renal preservada nos pacientes e essa é a conclusão final do estudo então no estudo Netter a análise final é que o tratamento com lutece e dota-teite é superior ao tratamento convencional sendo que a sobrevida livre a mediana de sobrevida livre de progressão ainda não foi alcançada ainda não foi alcançada então o momento em que 50% dos pacientes tem a doença progredida ainda não foi foi mais de 40 meses reproduzindo o que a gente tem observado lá no procardíaco contra 8 meses no grupo com octreotídeo frio e provavelmente a sobrevida também vai ter significância na análise final e esse tratamento é um tratamento que hoje está ao alcance de todos termino aqui agradecendo a equipe de todas essas instituições tanto do hospital das américas do procardíaco e do hospital universitário antônio pedro como foi muito bem dito hoje nenhum médico trabalha sozinho por mais solitário que ele se ache dentro do consultório para aquele paciente estar na frente dele com aqueles exames e para aquelas condutas milhares de outros colegas médicos fisioterapêuticos biólogos biomédicos fizeram estudos conduziram pesquisas fizeram análises daquele paciente e ele está praticando na verdade uma medicina construída por milhões e milhões de pessoas e por séculos de história obrigado obrigado professor Claudio Tchonoko obrigado por apresentar resultados tão promissores especialmente no nosso hospital nós estamos muito bem de horário de tal maneira que nós vamos ter 30 minutos para discussão o que é uma beleza e eu já aproveito na qualidade de presidente já tomo conta da palavra depois vou abrir a bancada acadêmica mas eu queria perguntar à mesa especialmente a doutora Renata Félix uma coisa acontece muito comum com o urologista você faz uma prostatectomia radical paciente com PSA 001 de repente 10 anos depois 11 anos depois ele aparece no consultório doutor meu PSA está 3 será que isso é preocupante ele não tem próstata quando você faz radioterapia você espera que ele tenha um PSA e aí como é que a senhora a senhora pode ajudar ou ou não é na sua área gostaria que esclarecesse isso para nós então quando o paciente pós-prostatectomia como o senhor disse a gente tem que ter nada ou quase nada de PSA então quando o paciente começa a subir o PSA e mesmo que esse valor de 3 num paciente não prostatecronizado seria normal para ele não é então ele começa a ter que partir para investigação de recidiva tanto recidiva loco-regional como recidiva como metástase à distância falando que a gente buscando um pouco que a gente falou ali o aspecto falando do aspecto CT a gente tem pode fazer a sintilografia óssea para investigar metástase óssea que a gente sabe que o osso é o sítio mais provável de metástase para esses pacientes agora se a gente pensar em recidiva loco-regional e até mesmo em metástase a gente tem que partir para o PET então a gente tem surgindo aí o PSMA que a gente pode utilizar e existe também mas que já está sendo substituído pelo PSMA é a questão do PET com colina que também foi iniciado utilizado inicialmente para avaliar a próstata o FDG que é o radiotraçador que a gente falou que é o mais disponível que a gente tem ele não é o radiotraçador mais indicado para pacientes com câncer de próstata primeiramente porque não é um tumor altamente metabólico então você não costuma ter uma atividade metabólica muito elevada uma captação muito elevada do FDG ali e em segundo porque a região ali também se confunde com uma área que você tem captação fisiológica na bexiga uma região um pouquinho difícil de avaliar pela particularidade de eliminação fisiológica do radiotraçador mas então a gente tem essas duas possibilidades que a gente pode prosseguir investigação desse paciente pesquisando metástase óssea a gente tem disponível a centilografia óssea ou já pensando no PET se a gente tem essa possibilidade de fazer que a gente vai ter já em breve de fazer o PSMA para esse paciente muito obrigado doutora era exatamente isso que eu achava que eu vi que na realidade hoje no Rio de Janeiro que estão prometendo o PSMA desde dezembro nós não temos a medicina nuclear praticamente não ajuda nesse caso porque um PSA de 3.5 tem menos de 5% ou 3% de possibilidade de ter metástase óssea abaixo de 10% a possibilidade de ter metástase óssea é muito pequena então realmente Deus realmente o pet não ajuda porque não é um tubômetro ativo metabolicamente então realmente a gente está precisando do PSMA nós temos vários dentes que vão para São Paulo fazer isso porque um PSA que aparece em 3.5 3,5% em um doente prostatectomizado é recidiva, é metástase. Se você toca o doente e não é recidiva local, ele na realidade é uma metástase, olifonodal, pulmão, mais raramente óssea com 3,5%. Então a gente faz o que a gente tem feito, tomografia de tórax, e começa a procurar, mas a gente realmente, é uma das piores coisas, só um minutinho, é do procardíaco, por isso que eu entendi. Uma das piores coisas que a gente tem é isso, a gente que chega no consultório, 3,5% de PSA, pós-radical, 10 anos depois, porque é difícil você fazer diagnóstico. Se você chegar com 15% de PSA, eu peço cientigrafia, óssea imediatamente, mais que um 3,5%. Sim, mas se a gente está observando uma progressão, se está aumentando progressivamente, eu acho que mesmo com o PSA mais baixo, a chance de encontrar alguma coisa na cintilografia óssea, mas dentro do espectro que a gente tem de investigação, eu acho que é válido fazer a cintilografia óssea, mesmo sabendo da menor possibilidade. A chance é pequena. O que a gente tem feito é a tomografia de tosas e abdômenes e pélvias, e se o dedo tem condições, tem disponibilidade, eu tenho mandado para São Paulo, que tem fila, viu? Você hoje, para fazer um PET com PCMA no Einstein, você tem fila, e no cirurgiante também. E fila que às vezes está chegando a um mês. O Paulo está lembrando aqui do... Desculpa, interromper o senhor. Pois não, pois não. Do PET com floreto, que é um radiotraçador utilizado para avaliar osso. Ele é mais sensível que o MDP. E ele, comparando os dois métodos, você consegue identificar mais metástase óssea quando você faz num mesmo paciente que teria possibilidade de metástase óssea, você consegue identificar mais com o floreto do que com o MDP. O floreto é disponível, a gente tem como fazer em paz com o floreto. Queria ouvir de outros palestrantes, mais algum comentário. Obrigado. Eu tenho um caso, inclusive, na família, e é isso. O que foi feito é recidiva bioquímica, PSA baixo, O que foi feito foi exame de imagem, realmente. Depois foi feita aquela radioterapia de... Que eles chamam de resgate, eu acho. Mas não chegou a ser feito cintilografia. Eu acho que, nesse caso, o PSMA estaria indicado. Então, nessa experiência, o que foi feito foi só exame de imagem anatômica, realmente. O PET com o PSMA parece hoje uma revolução. A gente tem visto, não só na literatura, mas também casos, PSA de 0,5, 0,6, metástases e fonodal. A sensibilidade dele é realmente fantástica. A gente vai ter oportunidade hoje com o acadêmico Miguel Suruj, o nosso colega lá da USP vai falar hoje às 18h15. Exatamente da experiência. Recentemente, eu recebi pelo WhatsApp, o hospital Albert Einstein atingiu a marca de mil PET com o PSMA. Você pensa que só uma instituição em São Paulo já tem mil PET com um rádio traçador, que a gente aqui no Rio de Janeiro ainda não tem nenhum feito. Na realidade, a fila é um mês. Então, a gente torce muito que essa tecnologia chegue aqui no Inca, nas outras instituições. Então, a gente está sendo feito um estudo nacional, está sendo trabalhado para que se possa ter, inclusive, a cobertura da ANS. A Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear teve uma reunião aqui no começo do ano, aqui no Rio de Janeiro, com a ANS. A gente pleiteou, mas a ANS pediu ainda dados de custo-efetividade, que é tudo muito recente. Então, a gente vai torcer que o ROL de 2020, que é feito a cada dois anos, o ROL, já tenha a inclusão desse exame. Mas, pelo menos agora, o PET com galho 68 do Atatati já vai estar incluído, já vai dar uma impulsão para que os serviços tenham por que comprar um gerador de galho 68. Isso, com certeza, vai ajudar a catapultar vários outros rádio traçadores com galho para a realidade brasileira. Obrigado, Cláudio. Realmente, o Cláudio se dedicou de corpo e alma a isso. Ele conseguiu tirar a medicina nuclear do porão. Acho que a medicina nuclear ficou no porão há um tempo. O pessoal de outras modalidades de imagem tinha um pouco de preconceito. Alguns até brincaram. Nuclear medicine, unclear medicine, mandava ler o contrário. Até no Congresso americano falaram isso. Mas a gente sempre foi muito fã da medicina nuclear. Vocês vão ver hoje, às 18 horas, coisa impressionante. Eu já falei no início que parece ficção científica. Hoje, o PET com galho 68 PSMA, um local que faz bem, todos fazem bem, porque os aparelhos são super específicos. Você consegue 98% de diagnóstico em tumores de próstata, que você não consegue com... Em tumor primário, não é metastático. Que você não consegue com biópsia. E se acertar o tumor na biópsia, porque na biópsia você pode errar o tumor. Aí eu não vou estar nem discutindo que errou o tumor. Estou discutindo que você acertou o tumor, mandou para o patologista. Você tem mais chance de fazer com o PET o diagnóstico que com o patologista. Então, é um negócio quase surreal. É ficção científica, realmente. E depois vocês vão ver o rádio 223 para tratamento, que também é uma coisa impressionante. A sensibilidade, a afinidade pela célula tumoral e passou a ser um armamentário que nós não tínhamos. E hoje você fica muito mais agressivo nesses pacientes que recidivam câncer de próstata. Provavelmente o Miguel Cirúgio vai falar. E que você identifica os linfonoses e reopera e faz linfoderno que também radicais. Esses pacientes ficam curados. Então, realmente, é uma tecnologia fora do comum. Então, o Gustavo Barberato está querendo falar e depois o nosso querido Galvo. Só um breve comentário. Eu estive lá no Iowa Chastain há uns meses atrás e o que chama a atenção é justamente isso. O PSA baixo, baixíssimo, com lesões, com SUV extremamente alto. Então, assim, é uma mudança de paradigma, na verdade, em relação à doença. Você vê indivíduos que, teoricamente, você não buscaria metástase. Você vê que, independente do PSA, molecularmente, você tem doença ativa. Então, isso é o que realmente chama a atenção. É, tem alguns tumores muito agressivos. Não é um outro caso, não. São vários casos, sim. É só isso. Dependendo da agressividade do tumor. Mas não é muito comum ainda para a gente. Mas, claro que existe. Nós estávamos até discutindo isso aqui hoje. E quanto mais novo o doente, mais agressivo. Tumor de próstata, extremamente agressivo. Paciente jovem, extremamente agressivo. Tumor de rim em pacientes jovens. E nós temos visto. Já no Procardiac esse ano, já foram dois casos. Um neuroendócrino e um tumor de rim clássico, mas extremamente agressivo. O indivíduo estava esquiando, caiu e machucou. Fez um tumor enorme. É matoma, não é? Não, era tumor. E no ano passado, tivemos três mulheres com tumor de rim no Procardiac, abaixo de 35 anos. Extremamente agressivo. O pessoal, José Galvão Alves, nosso vice-presidente. Excelente senhor presidente, meu querido professor Francisco Sampaio. Eu queria falar primeiro do Cláudio Domênico. Do Cláudio Timouco. É porque nós estamos preocupados com o coro, não é? De qualquer maneira, a medicina nuclear já foi dito por todos, mostrado por todos a realidade que é. Mas tem algumas pessoas que contribuem sob maneira para isso. Um deles é meu amigo Cláudio. É só para ver a composição dessa mesa, quantas pessoas tem aí da equipe que ele diariamente não só ajuda a aprender, transmitindo seus conhecimentos, mas faz a coisa mais importante do professor, é motivar. E você não motiva eles, não, você motiva nós. Como o Francisco está falando aí, e eu recebo o artigo o seu duas, três vezes por semana, ontem mesmo liguei para você falando assim, o que tem aí de saco idosos que eu possa ver e tal? E aí você, pá, me mandou um artigo imediatamente, não bastasse, mandou dois. Então isso é extremamente salutável, você é um líder acadêmico e é uma pessoa de uma capacidade imensurável. A medicina nuclear, todos sabem da minha paixão por ela, ela é fundamental na história da medicina recente, porque ela tem uma coisa essencial, ela não só mostra a estrutura, como ela mostra a função. Aqui nós tivemos, infelizmente, não coube a gastroenterologia aí, mas tem um pedacinho. Tem um pedacinho. O que eu quero dizer é que ela vê as coisas funcionais. Por exemplo, gastroparesia, que é uma coisa do funcionamento inadequado no estômago. O padrão ouro na avaliação é a sintigrafia. De cinesia da vesicobiliá, que nem se conhecia, que alguns nem acreditam, o padrão ouro é a sintigrafia. Quer dizer, então nós temos que ver que esse é um método que está crescendo em todo mundo, e se ele cresce no Rio de Janeiro, ele cresce muito por causa da equipe do doutor e professor Cláudio Tinoco. A última coisa, para terminar, senhor presidente, é a importância que ela tem hoje como método terapêutico. Eu acho que o futuro da terapia da oncologia talvez passe muito por esse método. Isso, a Renata pode falar mais sobre isso. Por quê? Porque é uma terapia específica. Você tem um marcador de somatostatina e você pega, liga a somatostatina e, consequentemente, você não tem o parefeito tão grande dos quimioterapias, da radioterapia e tudo mais. Então, isso é um avanço. Parabéns, senhor presidente, pela sessão. Parabéns, Cláudio, pela realização e pela sua história como médico no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Zé Galvão Alves. Acadêmico Omar da Rosa Santos. Obviamente vai falar de cintigrafia e rim, não é? Um pouquinho. Um pouquinho. Senhor presidente, senhores expositores, senhores acadêmicos e convidados. É apenas contar uma breve história e fazer um convite. Eu não vou falar sobre cintigrafia dos rins, mas faz 55 anos atrás, e 55 quilos a menos, eu estava ali naquele canto, como quartonista de medicina, quando, nesta sala, eu vi o primeiro congresso brasileiro de nefrologia. e um dos temas oficiais foi a cintigrafia renal por Dr. Gastão Rosenthal, de São Paulo. Era desse local que aí está, estava ele, de maneira que, naquela época, se marcava o rinco, pasmem, mercúrio, 207, ou 207, uma coisa assim. E ainda não tinha o índio, que era para ver a parte funcional, era só para marcar o, marcava-se mais o parêntino. Então, essa é a pequena história. De 12 anos para cá, todos os anos, nós comemoramos o Dia Mundial do RIM. E vai ser na próxima semana. E eu queria convidar todos os presentes, para eles ou seus colegas, podendo comparecerem, a partir das duas da tarde, nós vamos ter diversos expositores de top nacional. Obrigado. Muito obrigado, Acadêmico Omar. Acadêmico ex-presidente, Pietro Novellino, certamente vai falar de tiroides, uma vez que... Sem dúvida. ...que tenho das maiores experiências em cirurgia de tiroides. Por favor, Acadêmico Novellino. Senhor presidente, em primeiro lugar, repito as palavras que já foram ditas, de parabéns à Vossa Excelência e ao nosso querido Claudio Tinoco, não vou errar o nome, porque Tinoco, viu, tem vários descendentes importantes. E, senhoras e senhores convidados, eu queria fazer uma pergunta ao doutor Newton. É sabido que pacientes que fazem tiroidectomia total não podem ficar muito tempo em hipertiroidismo. alguns pacientes em hipo, perdão, em tiroidismo. E, evidentemente, hoje nós temos dois avanços importantes. O emprego do TSH recombinante e o ácido retinóico. Todos os dois vieram facilitar a importância da aplicação de iodo radioativo no pós-operatório e a dosagem da tiroglobulina. que, evidentemente, esses pacientes antes tinham que ficar no mínimo 25 dias, até 30 dias, para poder captar o iodo radioativo. São essas modestas considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, cadê do meu velhinho. Mais algum acadêmico que quer fazer uso da palavra? Acadêmico Orlando Marques Vieira. Sr. Presidente, membros da mesa, senhores convidados, eu vou só dar um... justificar a minha palavra, lembrando, a rádio, os rádios ótimos, quando entraram no Rio de Janeiro, o Instituto de Biofísica, vamos enaltecer, o Carlos Chagas, o Lobo, o Pena Franco, e eu arrumava as tiroides para eles fazerem a captação de iodo radioativo. E eu tinha uma colega de turma excepcional, descendente de nipônio, a Keika, Leika, que era a era japonesa. E foi captada para os Estados Unidos, nunca mais voltou e deve ser uma pessoa importantíssima. Mas eu queria lembrar o Instituto de Biofísica dentro desses estudos e esses pioneiros que fizeram realmente a implantação do radiosótopos aqui no Rio de Janeiro. Não sei se no Brasil, se São Paulo começou com comitantes, não sei. Mas aqui eu tive a oportunidade de acompanhar e levar os casos de tiroides para que eles fizessem então os estudos com iodo radioativo. Era só isso, porque lembrar os nossos acadêmicos, foram acadêmicos nossos aqui. Muito bem. Muito obrigado, acadêmico Orlando Marcos Vieira. Passo a palavra agora inicialmente a doutora Renata Félix, que foi citada, se ela quiser comentar alguma coisa. Não tem nada? Não, desculpe, eu perdi qual era o tema que eu... sobre o TSH recombinante, ou seria o Nilton? Lá no Inca, a gente utiliza bastante o TSH recombinante para fazer terapia. principalmente pacientes de não risco tão alto e que vão fazer doses mais ablativas. Eu, particularmente, às vezes tenho algumas dúvidas, porque quando a gente faz com o TSH recombinante, a gente não faz o PCI, que é a pesquisa de corpo inteiro, pré-tratamento, e, às vezes, acho que ele faz falta. Então, alguns... a gente tem que selecionar caso a caso mesmo, quando aqui a gente pode prescindir do PCI pré-tratamento e fazer o TSH recombinante. E, em alguns outros casos, eu acho que realmente há necessidade da gente, em pacientes que demonstram ter o maior risco, a gente estratificar melhor o paciente pré-terapia, suspendendo a reposição hormonal e fazendo a pesquisa de corpo inteiro pré-tratamento, porque isso, algumas vezes, pode mudar a dose da terapia que a gente vai oferecer para esse paciente, para evitar, em alguns casos, o sub-tratamento. Não sei se o Newton quer complementar sobre isso. Muito obrigado. Agora, o Newton foi citado também, pessoalmente, para você falar. Eu concordo, obviamente, com o que a doutora Renata falou. O doutor Petro Novelino também tem absoluta razão. São duas substâncias muito importantes, especialmente o TSH recombinante. É fantástico. Já é aceito pela Associação Americana de Tiroidologia, a ATA, para ser usado em praticamente todas as situações. Tem alguns sinões que as pessoas ainda questionam um pouco em pacientes com metástases à distância, pequenas, pouco captantes. Elas acham que não seria, algumas pessoas acham que seria melhor deixar o paciente em hipotireoidismo. Mas, certamente, é uma medicação fantástica. O único problema nosso é que nós temos duas realidades. A realidade do hospital particular com os pacientes com bons convênios e capacidade financeira. E nós temos os pacientes do outro hospital que eu trabalho, que é o IED, Instituto Estadual de Diabetes e Dertnologia, onde, de tantas centenas de pacientes que nós fizemos, só um teve condição de comprar o remédio e o outro, por um milagre, acho que sobrou um pouquinho do dinheiro lá do Cabral e aí compraram uma dose de... compraram uma dose do TSH recombinante. Mas, sem dúvida nenhuma, facilita muito. E tem pacientes que têm contraindicação a ficar em hipotireoidismo, pacientes deprimidos e outros. assim, mas, infelizmente, lá a gente não tem essa opção. Mas, certamente, para quem tem condições, é um grande avanço, não só para a terapia, como para a imagem mesmo. O TSH recombinante é uma grande vantagem. E eu peço desculpas, eu realmente não conheço a história do Instituto de Física Brasileira, mas, certamente, colaborou bastante para a introdução aqui no Brasil desses radiosótopos. Não tenho dúvida que eles merecem todas as nossas... as nossas loas, as nossas... nossos elogios. Não tenho dúvida quanto a isso. Nós somos pioneiros. É uma luta que é difícil, não é? Fabricar e produzir e fornecer rádio traçadores aqui no Brasil. A gente vê isso hoje em dia, não é? É realmente bastante complicado, é difícil. É uma luta até hoje para o pessoal da Senem. Então, sem dúvida, eles têm um grande valor também. Muito obrigado, doutor Newton Correa. na realidade, você está no local que o professor Novellino atuou durante pelo menos 40 anos. Foi daqueles que botaram o IED para funcionar. O IED é uma escola, já há muitos anos, pelo menos 50 anos, e é um daqueles exemplos que institutos estaduais podem ser de altíssimo nível, com as pessoas muito comprometidas, como o Instituto de Cardiologia. que estão um pouco sofridos, mas que o pessoal ainda está lutando. Vai voltar. Vai voltar. Passo agora, novamente, ao doutor Claudio Tinoco para fazer breves considerações sobre a história da medicina nuclear. Tem sido uma tarde muito boa, muito ativa. Na verdade, nós estamos há praticamente três horas discutindo medicina nuclear, sem interrupção. Daqui a seis minutos nós vamos fazer três horas e eu vou encerrar reveladamente no horário. Por favor, Claudio. Eu gostaria de agradecer o comentário sobre a história do uso do rádio isótopo no Brasil e aproveitar esse momento e falar um pouco da importância da sociedade brasileira de medicina nuclear. Tem colegas aqui que participaram ativamente aqui da sociedade e eu tive a oportunidade de participar. E o uso de isótopos no Brasil se confunde com a própria história do avanço tecnológico no Brasil. Então, o uso de isótopos radioativos no Brasil teve seu início no estado de São Paulo, no Brasil, na Universidade do Estado de São Paulo, na USP. O doutor Ted Eston e Verônica Eston são os fundadores, inclusive, da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. E tem um livro que a sociedade escreveu, sendo que a doutora Annelise Tom Fischer foi a escritora desse livro que ela descreve 55 anos da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve um maravilhoso exemplo do doutor José Vilela Pedras, falecido no ano passado. Foi o pioneiro em serviços de medicina nuclear privados no Brasil, com seu pioneirismo, seu investimento. Hoje tem toda a família Vilela Pedras, que trabalha ativamente, produz e contribui para o avanço da medicina nuclear aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. E o Brasil, durante todos esses anos, meio século de desenvolvimento da medicina nuclear, tem pessoas assim que foram pioneiras, desenvolvedoras, o Estado de São Paulo com o IPEM, o Rio de Janeiro com o IEM, produzindo radiosótipos, grupos estudando, desenvolvendo, até que o Brasil chegou frente a um momento de confronto e levantar-se consigo mesmo. Hoje, no Brasil, mais de 80% dos exótipos que a gente utiliza, o presidente Francisco Sampaio, são importados. Então, o Brasil tem uma dependência gigantesca. O iodo, que a gente usa para tratar estereóides, o lutecio, vem da Holanda, o iodo, vem do Canadá, o tecnesso, em grande parte, que a gente usa, vem da Argentina, o galho e uma série de radiosótipos. E, com balança comercial, aumento do dólar, dificuldade econômica que o Brasil passou, desde 2009, a tabela de reajuste do SUS é a mesma, fez com que os serviços que prestam atendimento aos pacientes públicos, mas são privados, tivessem que entrar numa situação de grande dificuldade. Além disso, a gente tem muito atraso para a chegada de radiotraçadores. A doutora Renata falou, a colina, radiotraçador usado amplamente fora do Brasil, na Europa, Japão, ela nem chegou ao Brasil, foi feita uma pesquisa imensa, quando ela ficou pronta na UFMG, já acabou, já não vai ter mais uso, porque agora é o PSMA que vai ser a molécula para se usar no câncer de próstata. Então, o Brasil, ele tem um compromisso de construir um reator para produzir radiosótopos. Esse reator se chama reator multipropósito. Foi o primeiro ato assinado pela presidente Dilma lá, no primeiro mandato dela, até hoje, andou muito pouco, era para o reator estar pronto. Daqui a três anos, em 2020, ele será, no estado de São Paulo, produzirá molibdênio, iodo e vários radiotraçadores para permitir que a medicina nuclear chegue aonde ela não chega hoje. Presidente Francisco Sampaio, o Brasil, corrigindo pela população, usa um terço da medicina nuclear, comparado com a Argentina e Chile, usa cinco vezes menos que Estados Unidos e Canadá. Por quê? Tem médico nuclear no Brasil? Tem, mas tem poucos. Mas tem pouco serviço de medicina nuclear. A própria OMS publicou no seu site que o Brasil tinha que dobrar o número de serviços de medicina nuclear para atender bem a sua população. E a gente aqui aproveita esse espaço que a academia dá essa possibilidade para a gente levar com tanta apresentação aqui, desde as doenças urológicas, torção de testículo, hemorragia, infarto, câncer, quanto que a gente pode trazer para a população e a gente precisa desse investimento do outro lado. Então, eu termino aqui agradecendo em nome da medicina nuclear, da sociedade brasileira de medicina nuclear e de todos nós a oportunidade de estar trazendo esse assunto. Obrigado, Tinoco. Só lembrar a todos os colegas que o vídeo da secção da tarde e o da noite vão estar disponíveis no site da Academia Nacional de Medicina e isso é para sempre. Qualquer momento que vocês quiserem assistir, mandar um aluno assistir, quiser discutir um tema, vocês podem entrar no site da academia, vão lá em vídeo das sessões, procuram a data de hoje e botem para funcionar e podem participar de discussão. São 16h59, então eu dou a sessão por encerrado, convido a todos para participarem aqui do chá acadêmico no nosso Salão Nobre e às 18h nós voltamos para a plenária e às 18h15 vamos ter o PET com galho 68, PSMA e uso do rádio 223 na prática urológica com o doutor Miguel Ciruz, professor titular de urologia da USP. Muito obrigado. 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 Obrigado.